MÚSICA Fala comigo, seja bem-vindo a mais um podcast do Pod 3. Aqui quem vos fala é o teu parceiro Téo Ferreira. Cola na nave porque o bagulho sempre é de verdade. O bagulho hoje vai ser de verdade verdadeiro. Fala comigo, Dudu. Tamo junto. Positividade sempre. Semana tá... Semana tá dançando. Tá estourada, filho. É... Com vocês, meu mano... Caramba, cheguei a me embolar agora. Meu mano, eu? Meu mano, eu? Então, Dudu que tá falando com vocês do meu lado, o Dailton. Tá com a gente hoje aí. Um tempão que ele não aparece. Não aparece, né? Tava de mal com a gente. Tava, tava chateado? Virei severino, virei um monte de coisa. Nesse meio tempo que você virou foi coisa, né? Virei foi um monte de coisa. Então aproveitar também, né? Aproveitar que todos estão nos acompanhando aí. Aproveitar, pedir pra vocês se inscrever no nosso canal, ativa o sininho. Vai lá no nosso Instagram também, quem tá acompanhando a gente no YouTube, vai lá, segue a gente no Instagram também, tem várias novidades, tem dancinha, tem rios, vai lá, comenta, compartilha. Isso vai ajudar a gente bastante. E hoje a gente tá com um convidado aí estourado, filho. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Antes de falar do convidado, você vai dançar? É, hoje vou ter que fazer uma dancinha, mas sabe como é que é, né? Mas vai mudar a fisionomia, dançando? Não, é sério. Postura. É sério posturado? Entendi. Entendi. Fala o que você vai falar. Não, e puxou pro seu lado hoje, né? Você gosta da resenha, gosta do pagode. Resenha e pagode é comigo. Tá em casa. Bagulho de crioulo, porra. Mas é isso, hoje a gente tá recebendo o nosso convidado, o nosso parceiro. Ó, o cara tá tirando onda com um projeto que ele mesmo criou, ele mesmo montou, muito bacana, que tá sendo um expoente, São Gonçalo. Aí saiu outra palavra. Não, eu tava esperando. Tava esperando? É, eu senti falta na última. Não, no final da entrevista eu falei. Você não percebeu. Pô, não percebeu. Você é imensurável, porra. Isso aí. Ah, mas eu tô acostumado. Não tá? Já tá? Era pra ser, em vez de ser Théo Ferreira, era Théo Aurélio. Né? Pô. Então o expoente, São Gonçalo, tá tirando onda máximo no respeito do nosso parceiro, o Adame, rapaz. Seja bem-vindo na nave, moleque. Muito bem-vindo. Obrigada. E aí? Isso aí. Desde já, agradecer pelo carinho, pelo convite aí. Como o Théo falou, o Pagode do Adame, eu que criei. Graças a Deus, papai do céu me deu esse nome aí. Do meu pai. E hoje a gente vai estar contando um pouquinho da história aí, como começou, pra o pessoal saber o que é o Pagode do Adame, quem é o Adame, quem é o Pablo também, fora do Adame. É isso aí, hoje é resenha, não tem hora pra acabar. Então vambora. Aproveita então, faz um breve resumo. Faz um breve resumo então de quem é o Adame pra galera. Pra galera quem? Eu acho difícil a galera de São Gonçalo não te conhecer. Pra galera que ainda não te conhece, um pouquinho do Adame. O Adame é um cara que tem muitos sonhos. E antes de tocar Pagode, eu jogava bola, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, mas o papai disse, eu saio de todas as coisas, acabei caminhando pro lado do Pagode e, cara, o Adame não é cantor. O Adame é empresário. Então, muita gente fala, muita gente comenta, ah, Pagode do Adame. Hoje eu até canto, mas o Adame é empresário. Por que Pagode do Adame? O Pagode começou, eu juntei meus amigos e comecei a tocar um Pagode. O papai disse, eu quis que andasse, então eu não posso deixar parar. Então, o Adame é empresário, não é cantor. Então, muita gente fala e as pessoas têm que entender isso. Mas é difícil, é difícil, mas devagarzinho a gente vai conseguindo botar isso na cabeça das pessoas. Então, o Adame é um cara sonhador que vem conquistando, realizando os sonhos e sempre agradecendo a Deus, a família. Sou um cara muito família também. No meu tempo de folga, eu quero estar com minha família, minha noiva, com meus pais. E é isso, meus amigos também. Então, o Pagode do Adame é o Pagode onde eu peguei meus amigos e comecei a tocar um Pagode e hoje, graças a Deus, a coisa tá andando devagarzinho. Então, já foi muito no Pagode do Adame. Já foi o Pagode, né? Mas vem cá, mano. Mas é tipo, é o dono do time que joga, pô. Exatamente. É o dono do time que joga. Lembra do Romário, né? Lembra do Romário? Todo mundo meteu dessa, pô. Treinador e jogador, né? O dono da bola também. É, pô. É o dono da bola do time, da camisa e joga, pô. Exatamente. De vez em quando mete o gol, pô. Mas no futebol, era legal ou foi forçado a parar no futebol? Na verdade, eu saí de casa muito novo, mano. Onze anos de idade, já fui pra São Paulo. Aí, eu falo que sou um cara muito família, porque, graças a Deus, nunca faltou nada dentro da minha casa. Meu pai, minha mãe, meus avós, sempre me deram muita, é, sempre estiveram ali do meu lado, né? Sempre ficaram comigo pra tudo. Então, eu muito novo saí de casa. Com onze anos, eu fui pra São Paulo jogar, aí, logo depois, eu fiquei um mês só, foi um campeonato. Mas foi sozinho ou foi com... Sozinho, sozinho. Caralho, como é que foi a aceitação dos seus pais, cara? Então, não tinha que falar, não tem como falar, não vai falar, não. Minha mãe falou, rapaz. Minha mãe falou. A mãe do meu primo também falou, de Matheus. Mas assim... Moleque pra ir pro Chile, a mãe barrou, não vai. Então, meu tio, é, tem escolha de futebol, ele sempre gostou, mas ele nunca foi bom de bola. Então, graças a Deus, meu pai do céu me deu esse dom ali, eu tava muito bem. O único problema foi a escola. Minha mãe, professora de educação física, eu estudava na escola que ela dava aula, minha mãe, não, não vai, não vai, não vai, mas... Meu pai, não, tem que ir. Mas meu pai, ele não acreditava, sabe? Eu escutava os outros falando e não acreditava, não. Mas ele sempre me levou junto com meu avô, aí meu avô e meu tio falou, não, deixa ele ir, deixa ele ir, aí for. Então, o pai gostava também? Não. Não gostava de futebol? Meu tio e meu avô só. Meu pai nunca gostou de bola, não? Nunca. O bagulho dele foi vôlei, mano. Meu pai gostava de vôlei, que doideira. Fórmula 1 também, mas futebol. Mas sempre me levou. Nunca deixou de me levar. Aí fui com 11 anos, depois voltei, foi só um campeonato, voltei, fiquei, fui pro Vasco, joguei salão no Vasco, em 2000 e... Não, foi daí então, né? É, eu sou o Mengão, mas... Ah, entendi. Tenho carinho pelo Vasco, tem carinho. Aí, porra, joguei no Vasco salão... Porque tá ferrado aqui, né? Você tá cercado, mano. São três Vasco caindo, pô. Três Vasco caindo, fazia. Quatro. Quatro e um botafoguense ainda. Dois flamenguistas só. Antes já se viu isso, tá vendo? Rapaz, lá no pagode tem três botafoguenses, tá? Pô, vou te falar, a gente se surpreende às vezes aqui também, cara. Então, se rolar pagode, o estádio fica vazio, né? É, entendeu? Tá todo mundo lá. Se rolar pagode, podcast e junto, acabou, pô. Flamenguista só tem eu e o menino do pandeiro, só. Aí, tá vendo? Como é que a galera fala que o Flamengo é o maior, tá vendo? É. Mas... É um e um milhão, cara. Um e um milhão, pô. Aí tu vai ver os outros pagodes e tudo flamenguista. Aí eu joguei depois no Duque de Caxias. Nesse meio tempo, eu tinha já 14 anos. Aí foi onde que meu pai acreditou mesmo que eu podia ser jogador. Que... Eu recebi uma proposta, foi pro Palmeiras e fui. Aí cheguei lá no Palmeiras, fiquei um mês no Palmeiras e voltei pra casa. Não esperia. Não, falei que não queria mais. É mesmo, cara? Voltei. Acontece isso aí com o Alain. Alain ou o Vitor? Acho que foi com o Alain. Foi com... Ah, não. Alain foi pra Portuguesa. É. Com o amigo nosso jogar muita bola. Foi pra Portuguesa. Joga ainda. Não, joga ainda. Mas foi bater e... Não, quero mais não. Voltei. Então, aí eu fui e voltei. Aí foi a primeira... Minha primeira vez que eu falei assim, não, quero voltar pra casa, ficar perto de casa. Bateu saudade na família? Então, eu era novinho e namorava uma menina. É isso aí que é foda. Foi a mesma coisa que você falou. Aí voltei. E no final do ano eu fui e terminei com a menina. Era novinho. É, a história se repete, pô. Aí, beleza. Aí fui, continuei ali. Fui pra um time de empresário aqui no Rio. Aí eu fiquei mais um ano e meio, pá. Foi aonde que eu fui pro profissional do São Gonçalo. Fiquei no profissional do São Gonçalo com 16 anos. Mas não assinei nada, mas treinava como profissional. Aí apareceu pra eu ir... De 15 pra 16 anos. Aí apareceu pra eu ir pra Goiás. Cheguei lá em Goiás. Era sub-18, sub-20. Eu tinha 16 anos já. Sub-18, sub-20. Isso em 2013. Cheguei lá. Eu era o mais novo. Só tinha moleque de 18, 19, 20 anos. Aí a casa do sub-20 era perto da praça do sub-18 lá embaixo. Fiquei na casa do sub-20. Só que eu jogava nas duas categorias em maior pressão, mano. Porra, eu com 16 anos. Mais de não sei quantos mil quilômetros longe de casa. Eu fui de ônibus, mano. 22 horas. Foi eu e meu pai. De busão. Aí meu pai voltou. Os caras pagaram a passagem dele de avião pra ele voltar. Ele voltou e eu fiquei lá. Fiquei quase seis meses lá. Chegou um dia que eu falei que eu não queria mais. Caraca. Só que eu não contei a parte que é a pior de todas. Quando eu fui pro Duque de Caxias, que eu saí do Vasco e fui pro Duque de Caxias, eu parei de estudar. Eu fiquei de 2012 até 2014 sem estudar. Caraca, maluco. Tô mãe sortou. Surtou. Fomos pra Goiás. Quando chegamos lá em Goiás, minha mãe, primeira coisa... Chegaram bem, nós chegamos. Já viu a escola? Meu pai já, pô. O empresário, ah, não tem escola aqui. Meu pai, não, mas tem que falar pra ela que tem. Fiquei lá. Aí eu fui liguei pra ela e falei assim, mãe, quero voltar. Ela, não, não volta não. Ei, pô, mano, por favor, deixa eu voltar. Porque uma semana antes eu tive um jogo contra o Goiás, joguei muito bem, muito bem. Só que o treinador me tirou. Por quê? Tava tendo uma rincha do Sub-18 e do Sub-20, os dois treinadores. E eu jogava nas duas categorias. Só que aí o treinador do Sub-18 não deixou eu jogar no Sub-20 pra eu jogar contra o Goiás. Chegou, mano. Intervalo do jogo, o cara me tirou. Fiquei muito bolado. Fiquei chateadão. Aí saí do jogo, fiquei pensando lá na concentra. No dia seguinte eu liguei pra minha mãe. Falei, pô, mãe, quero voltar. Ela, não, filho, calma. Fala com o seu tio aí. Pô, tio, quero voltar. Pá, tô cansado, não quero mais isso, não. Calma aí, fala com o seu avô. Pô, vô, quero voltar. Não, meu filho, fica mais um pouquinho, segura. Vai aparecer uma coisa boa. Foi passando pra cada um pra tentar te convencer, né? Chegou no meu pai. Falei, falei, pai, quero voltar. Falei, pô, por quê, cara? Falei, pô, faz o seguinte, então. Manda o dinheiro pra mim aí, que eu vou ver vocês e volto pra cá. Só que, pô, mano, não vou deixar as coisas na concentra. Falei, pô, não vou deixar. Mas eu já ia voltar. Pô, pai, mas vou levar tudo, porque você sabe como é que é na concentra e tal. Não, tá bom, filho. Vou mandar, então. Mandou o dinheiro. Peguei o busão. 16 anos, cidade de Goiás é muito grande, mano. Qualquer lugar que eu vá é umas 3 horas de viagem. É, o Estado é muito grande. Pra gente jogar, mano, era só viagem. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Daqui pra Cabo Frio, sempre assim. Nunca menos, tá ligado? Então eu vim, peguei uns ônibus lá, fui perguntando, consegui chegar na rodoviária. Ah, tu falou com a galera do... Não, saí fora. Estamos saindo. Falei com o presidente, só que eu falei, não, presidente, vou ver minha família e volto. Porque isso era numa quinta. Só tinha treme, sexta, sábado. Só que só tinha jogo na quarta-feira. Então eu podia voltar na quarta-feira, quarta ou quinta-feira, uma semana assim. Porque já tava nas fases finais. Aí a gente teve o jogo de ida, perdemos de 1x0 pro Goiás e ia ter o jogo de volta. Beleza. Não, valeu, segunda eu tô aí. Tá bom. Jogo de bola. Mano, quando eu cheguei na rodoviária, meu pai me viu com as malas todas. Eu era só pescoço, mano. Era magrinho. Magrinho. Aí eu falei, pai, vim pra ficar. Que isso, que não sei o que. Eu falei, eu vim pra ficar. Aí eu cheguei em casa, que ele chorou, todo mundo chorando. Aí eu falei, sabia o que eu ia conquistar a minha mãe. Falei, pô, mãe, quero voltar a estudar, não quero jogar bola, mas não. Ganhou. Acabou. Ganhou. Ganhou todo mundo. Mas eu acho que eles já esperavam também, né? Porque eles já estavam com saudade. Tu bateu lá, viu? Viu a família pra querer voltar de novo. Aí, tipo assim, eu tinha um contrato lá também. Meu contrato era até 2016, tá ligado? E, tipo assim, eu não recebia. Eu pegava só bicho de jogo. E olhei lá. Mas o contrato era até 2016 e tinha multa recisória. A multa que os caras botaram era 300 mil, pô. Só que aí a gente foi, não tem, mano. A não ser que se eu fosse... Eu não era o Neymar, irmão. Jogava bem, mas não era o Neymar. Um clube pra me pagar pra eu jogar 300 mil, um garoto de 16 anos. Não vai pagar. Aí eu fiquei ainda treinando ali no São Gonçalo pra tentar desenrolar. Mas aí, até o final do ano, que isso aí era em outubro, novembro, até terminar o ano pra eu começar a estudar. Aí fui estudar no Santo Terezinha. Aí foi onde tudo começou no pagode. Você chegou em quantos anos? Ali eu tinha 17 anos. 2014. Tão aproveitando pra falar disso? Vamos falar dos patrocinadores? Senão a gente não fala do padrocínio, filho. Senão a gente vai embora e vai, vai, vai. Vai embora. Teve um episódio aí que a gente lembrou, não sei onde, já pode cortar já, filho. Ô, meu filho, pode cortar o ao vivo já. Não, porque eu não... Eu tô te falando desse jeito. Tá desde... Tá desde... Mas por que você não falou? É? Eu acendei aquele ao vivo. Eu não tinha ouvido. Ao invés de eu ter dito, né? Pô, aceita aí o ao vivo. E às vezes ele fala que fala. Aí, abaixa só o volume. Vou abaixar. Tem que zerar o volume. Aí, pedi pra participar. Aceita aí. Como é que é? Foi, Eduardo. Tá aprendendo, garoto. Pronto. Vou ficar aqui. Aí, o Capitão América é o Homem de Ferro. Pô, aquilo ali é de uma que a gente ganhou, cara. A gente tinha um time, mano. É? Eu vi aqui. A gente tinha um time. Eu, ele. Aquele ali só dava dinheiro. Era só financiamento. Ele só botava nele. Só botava. Só botava no carvão. Ele era empresário. Ele era empresário. Ele era um empresário. Ele levava muito. Meu Deus do céu. Olha, meu irmão. Aí, o rapaziada tá entrando aí, rapaziada. Vambora. Vamos. Show. É isso. Caraca aí. Então é isso. Vambora. Cadê o bagulho aí? Fiz lares. É com você. Pode deixar aqui? De novo o Fiz lares? Pode deixar, papai. Tá comigo? Contigo. Se quiser fazer pergunta, pode fazer aí, rapaziada. Tem que segurar aqui. Pega o outro, tá mais de 10 horas. É, aqui, ó. Apóia aí, ó. Pronto. Então, vamos lá. Fiz lares, Fiz... Bota só vocês, não vão aparecer mesmo? Fiz lares é uma loja virtual de roupa feminina, de moda feminina. Eles trabalham com tricô e crochê. E fazem entrega pra todo o Brasil. A gente tem um... Tem todo... Ela, né? Tem todo um carinho com entrega, com a papelaria deles. A papelaria deles é bacana. Já comprou pra tua esposa, não já? Tô devendo, tô devendo. Tá devendo, né? Então, esse entrega... Eu tive que terminar o namoro pra não ter que comprar. Mas então, tá na vibe aí da Jade Picon. Tá... Voltou, né? É, a moda do tricô, ela vai e volta, voltou. Tá na verdade. Coisa biquíni, né? Biquíni, biquíni, vestido. Então, vocês quiserem dar uma conferida lá, entra lá no Instagram deles, que é arroba Fiz Lales. Confere lá o material, eles entregam pra todo o Brasil. Faz entrega também, dependendo do valor, grátis aqui na região de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí. É... E o atendimento é top. Então, dá uma entrada lá no Instagram deles, arroba Fiz Lales e confere lá o material deles. Isso, eu vou falar com propriedade agora. Caragem 34. Pastelaria e tapiocaria. Vai falar como se fosse seu, né, mano? Exatamente. Então, é. Garage 34, entrega pra São Gonçalo inteiro, eles estão no iFood. Pastel de 19 centímetros, bem recheado, tem tapioca, tem doce, tem salgado. O leque de opções é variado. Então, é super rápida. Pediu, chegou. Tem link pra fazer pedido. Você não precisa ficar mandando mensagem, você vai lá, clica no link, tem um cardápio digital. Então, é só clicar lá, faz o pedido. Tem Instagram também, é arroba Garage 34. Tem o link lá do WhatsApp. Lá mesmo tem o link pra fazer o pedido. É isso. O arroba. Arroba Garage 34. Pastelaria e tapiocaria. É isso. Vambora. Cadê? Quem vem? Quem vem? É o que eu sempre digo, os melhores momentos sempre pede uma açaí, não é não, Dudu? Com certeza. E a Blast Belly tem sido reconhecida e muito bem avaliada pelos seus seguidores, seus consumidores com o açaí deles, o açaí e o sorvete, a cremosidade deles é sensacional. Além também da entrega também ser super rápida, né? E o preço deles também. Isso é importante, né? É, pô. Hoje em dia é importante demais, filho. A entrega, porque o cara tá com... O cara, tipo... Dificilmente o cara vai pedir antes de dar a fome bater. A fome bate, o cara pede. É, entrega lá na tua área, mano. É? Entrega lá. É. Eles estão na região oceânica de Niterói, com duas lojas, Itaipu e Pendotiba, e o... A arroba deles é? É, Blast Belly Underline Itaipu, Blast Belly Underline Pendotiba. E o preço dos caras também é sensacional. Bate de frente com a concorrência, até melhor. Então, vocês que gostam de açaí, um sandubazinho do Marcelo, do Itacoatiara, os caras também tem, entra lá no Instagram dos caras, faz o pedido. E agora, é que o meu mano... Não, pode deixar na geral. Voe alto, seja grato, seja Blast. É isso. Veja? Blast. É, mulher. É o carioqueia a parada, tá ligado? E agora... Agora vamos falar do papo de barbershop. É isso, pô. O corte dos caras é brabo, mano. Isso aí, inclusive, você tem um corte... Tem um corte lá pra fazer com os caras, mano. Isso aí, no prédio do relógio não tem erro. Não tem erro, é só entrar... Parceria é melhor do que dinheiro. Não tem erro. Entrar no prédio do relógio, só procurar o Eduardo, Dudu Robine, né? Isso. Isso, tem mais três amigos, tem mais dois amigos lá também. Os caras, corte diferenciado. Tem o louro, se quiser... Nevô, lançou nevô. Nevô. Isso aí. Talibã. Corte do Jaca. E só procurar os caras lá. É isso. Tem o Instagram deles também, é arroba, papo de barbershop. Mas vem cá, é caro o cortezinho? Nada, parceria. Porque essas barbearias... Isso aí, você paga 20 reais num corte, a partir de 20 reais. Vintão. Vintão. A partir de Vintão, mano, e você tem que ver a estrutura. É? Chato. Vou lá. É gringo. Chato. Cadeirinha macia. Não tem... Pô, aquelas cadeiras antigonas, tá ligado? Aquela barba da maneira. Barbershop mesmo. Pô, tudo preto. Fazer a barba aqui. Bota aquela toalhinha quentinha. Tu chega lá, o cara faz videozinho, faz foto. Ainda tem a roçadinha no ombro, mano. Aí... Essa não pode faltar. Aí conquista. Vai. Então, só seguir os caras lá também. Arroba, papo de barbershop. Mandar uma mensagem pra eles na DM também, pra tirar qualquer dúvida. A gente trabalha com agendamento. Isso aí, só mandar uma mensagem pros caras lá, que eles vão estar respondendo vocês imediatamente. E é isso. Fala que vocês vieram através do POD3, que tem uma paradinha especial pra vocês. Já é, turma? Tamo junto. Vambora. Acabou? Ah, outra coisa também. Se você quiser ser um parceiro do podcast POD3, há vagas. Só chamar a gente no direct, a gente direciona pro Diego Victorino, que ele fica responsável por essa parte. Parte financeira. O empresário fica com a parte do dinheiro, né, mano? Ele desenrola o bagulho todo. Exatamente. É, o cara do carvão é o cara do carvão. Então, chama lá, que ele vai te passar todas as opções que nós temos. Em breve o Media Kit tá prontinho aí. Então, tá demorando. É índio só no nome. É índio só no nome, mano. Só na apelida, né? Só na apelida. É, mas índio sabe mexer com dinheiro, pô. Tem índio que tem Hilux, pô. Tem índio até com Renegade, cara. É, tem isso aí. Mas é isso aí. Só chamar lá e o papo é esse. Vambora. Então, Andami, fala qual é desse rolê desde Santa Terezinha que começou o pagode. Pronto. Comecei a estudar lá e, tipo assim, sabe o bar da gente? Uhum. O pagode. BDG. Isso aí. O famoso BDG. O Santa Terezinha é atrás do BDG. Então, eu estudava lá e eu comecei a fazer muito amigo, né? Sou inteligente, irmão. Sou inteligente só pra pagode. Dinheiro, esquece. Não erro nada. Nada. Não erra nem centavo. Mexeu no dinheiro, esquece. Mas na matemática também não era bom, não. Mas dinheiro, botou dinheiro. Enfim, aí eu sempre fui muito maneiro com o geral, assim. Falei com todo mundo. Então, eu fiz muita amizade. Aí, o moleque estudava lá comigo, o João Paulo. Tio dele, não é que ele era dono, mas ele tinha um pedacinho lá no bar da gente. Aí, ele falou assim, pô, mano, o moleque lá tá começando com um grupinho de pagode e tal. Aí, eu falei assim, pô, mano, quer tocar lá? Falei, já quero, pô. Encerrou. Encerrou, encerrou, encerrou. Senão vai ficar a vida inteira aí. Mas tu já gostava, já curtiu o pagodinho, já tocava? Porque, na verdade, um amigo meu, o Erickson, chegou e falou assim, pô, mano, vamos montar um grupo de pagode? Falei, vamos, mas eu não sei tocar nada, mano. Vou fazer o quê? Vou cantar? Nesses rolezinhos do futebol, sempre tem um pagodinho, né? Não tinha nas concentrações? Não, então, tinha, mas era muito mais, geral, escutando o seu, tá ligado? Ninguém tinha instrumento, ninguém tinha nada. Eu sempre gostei de pagode, sempre, sempre. Então, sempre escutei pagode. Aí, mas, vamos criar um grupo de pagode? Aí, vamos embora, mas vou fazer o quê? Ah, sei lá, canta. Não sabe cantar as músicas? Falei, sei, tá bom. Mas aí, todo grupo começa. Só que, na época, a doba da gente já tava tocando. Aí, eu comecei tocando recorreto. E eu sempre fui líder em tudo, mano. Que eu fiz até quando eu jogava bola. Ou quando eu não era o capitão, mas eu sempre puxava pra eleição, sempre falava. Na hora da oração também. Então, eu sempre fui muito líder, né? Sempre tive isso dentro de mim. Aí, a gente foi. Vamos criar um grupo de valor? Vamos. Aí, fizemos o evento. Na época, o nome do meu primeiro grupo foi Samba Certa. Aí, fizemos o evento no Coelho. Aí, o Erikson ia ser pai. Aí, ele, pô, mano, preciso do dinheiro, preciso do dinheiro. Fizemos o evento. O evento estourou, mano. Estourou. Estourou. Essa época, eu estudava no Santa Terezinha. Muita gente divulgou o bagulho, estourou. Com o dinheiro que lucrou, ele pagou até o parto do filho dele e tal. Pô, maneiro. Aí, uns dois meses depois, apareceu essa parada do Bada Gente. Aí, o cara falou, fomos lá na reunião, pá. Sentou assim. Eu, o dono do Bada Gente, o Erikson e o maluco que era tio do moleque. Só que o Erikson brigava pra caralho. Brigava muito, mano. Ele já tinha tampado na porrada no Bada Gente uma vez. Cara. E a gente indo, ele me contou. Indo pro pagode. Não, indo pro pagode não. Pra reunião. Pra reunião. Pra reunião. Falei assim, mano, e agora? Mano, vamos embora, pô. Pegamos um ônibus e fomos. Aí, chegamos lá, mano. Aí, o dono ficava assim pra ele e ele assim pro dono. Os dois assim mesmo. E eu falando pra caralho pro maluco. Não, pô, porque vai dar bom, que não sei o quê. E o cara, não, porque a casa é assim, assado, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu falei, não, mas vai dar bom. Conheço muita gente, beleza. Terminou a reunião. Aí, o dono. Aí, eu te conheço. Eu também te conheço. Aí, pô, não foi tu que tampou na porrada que eu te levei lá pro quartinho pra te salvar? Aí, o cara foi falando assim, é, pô, fui eu mesmo. Aí, ficou ela, os folhados, tudo certo, pá. Aí, marcamos a data de inauguração, de inauguração não. A data que a gente ia começar lá a tocar. De estreia. De estreia no BDG. Beleza, foi até no dia do aniversário da minha mãe, dia 22 de agosto. O cara falou assim mesmo pra mim. Você vai encher? Eu falei, vou. Tem certeza? Eu falei, tem. Aí, ele falou assim, a gente tem 400 reais. Aí, eu falei, pê, não precisa me dar, não. Mas se o bagulho encher, você me dá. Eu falei, não, tá bom, então. Irmão, a guarda ia começar 11 horas da noite. Era 10 e meia, não tinha mais bebida. Caraca. Bagulho lotado, lotado, lotado. Não tinha mais bebida. Aí, o dono chegou e falou, cara, a gente vai ter que cancelar. Eu falei, não faz isso, não. Cancela como? Lotado, tudo lotado. Já não tinha mais bebida e tal. Ah, não. Vou mandar vir a bebida e tal. E conseguiu. Aí, começou todos os sábados ali no BDG. E todos os sábados eram mil pessoas na rua. Era sucesso ali, né? Todos os sábados. Todos os sábados. Isso foi em 2015. Pô, mas assim, vocês começaram bem, né? Porque geralmente a galera começa um grupinho de pagode e dificilmente consegue... Eu comecei ganhando dinheiro já. É? Então, tu falou que o cara ainda conseguiu pagar o parto do filho, né? Exatamente. Eu comecei, tipo assim... Hoje, eu penso como empresário, mas lá atrás, eu já ganhei dinheiro, pô. Tipo assim, na época, em 2015, o cachê pra você pagar pro músico, tipo, violonista, baterista, eu pagava 100 reais pros caras, 150 reais na época. E, tipo assim, eu tirava isso. Tem muito grupo que pegava 400 conto pra pagar a banda. Só que, como a gente fez o BDG virar, a gente tinha um cachê na época de 700 reais. E não tinha banda. Era só nós cinco, capa e o maluco do violão. Então, todo mundo ganhava um dinheirinho ali. Já, tá ligado? E a gente tinha conseguido colocar um cachê maneiro na cidade, na época. Tipo assim, pra gente que tava começando, a gente conseguia pegar 600, 700 reais. E, então, ganhava um dinheirinho. Fazia três, final de semana. E, pô, na época, eu não fazia nada. Só estudava. Então, eu chegava na escola, era muito lanche. Por isso que é engorda. Chegava na escola, voou lanche. Roupa e lanche. Aí, entrou o quê? Cartão de crédito. Meu pai, vou tirar o cartão pra você. Aí, ganha a vida. Ladeira abaixo. Aí, veio outra coisa. Uber, toma, no cartão. Antigamente, não tinha Uber no dinheiro, era só cartão. Meu cartão era só Uber. Tava em casa do nada. Não, vou ali dar um rolé. A praticidade, né, mano? Já tá ali, pô. Aí, tipo assim, graças a Deus... Pô, se eu for de ônibus, vou pagar 4. Pô, Uber tá dando 12. Acho que é vantagem. Melhor. E você começou, começou cantando ou começou a recorrer? Então, a primeira pagode que a gente fez foi um pagode no Alcântara, que foi 60 reais que a gente ganhou. Que foi 60 reais... Pra cada um. Não, 60 reais só. Foi pro cantor, que era um freelancer, moleque. Foi até o cantor do meu grupo no São Vai Certo. 60 conto que a gente pegou e deu pra ele, tá ligado? Falei, não, vou ter que pegar um dia e tal. Fui num bar lá na Rua da Feira. Nem lembro onde que era. Uma rua sem saída, assim. Ó da ideia, ó. Isso em 2000 e... Atrás ali do Rosa Shop? Então, não tem... Aquele shopping ali da Rua dos Cursos é o Rosa Shop? Não, né? É que tem, na época, Cristal Grafite. A Rua das Marcas. Isso aí, é. Do outro lado, né? Do outro lado. É, atrás. Isso aí, é. É, ali mesmo, lá no canto. Tinha um vasinho no canto, né? Lá no canto. Já fui muito ali, já. Então, foi ali. Se duvidar de trabalhar. Mas não deu ninguém. Se duvidar, eu tava lá. Não, deu cinco pessoas. Poderia ser um dos cinco. Aí, mano. Não tinha um vasinho ali. Aí foi isso. Aí foi meu primeiro pagode. Eu ia cantar, mas não cantava. Enfim. Rolou. Aí depois eu fui. Foi a primeira vez que você cantou. Isso. Primeira vez que a gente tocou um pagode. Aí saiu muita gente. Aí ficou eu, o Erickson, mas... Uns irmãos, que eram o Jorge, o Leno e o Lúcio Mauro. Tocava Tantan e Pandeiro. O Erickson tocava Suda e tocava Reco Reco. Aí tinha um menino que cantava e a gente botava o violão. Era assim que começou lá no Bar da Gente. Só que aí eu fui tirar esse menino que cantava porque apareceu um garoto que tocava Cavaquinho e cantava bem. Porque ele tá até agora no... Sigile Prazer, eu acho. É o Danilo. É Sigile Prazer. Isso aí. Aí eu fui, pô, vou matar dois e uma. Aí botei ele. A gente tirou a foto e eu chamei o moleque do violão pra ser capa também. Porque o Erickson ia pra Marinha. Aí ficou nós cinco que tocava ali e só botava um surdo de músico. Aí a gente fazia... O capa com dois harmonas já é mó adianto do caramba. Aí a gente fazia os pagodinhos e ganhava. Cada um ganhava cem, cento e vinte. Cada pagode. Cada pagode. Aí fomos indo, fomos indo, fomos indo, fomos indo. Só que começou... Eu comecei a conhecer muita gente. O Jefim, que hoje é cantor solo, já foi do Sambaí e tal. Jefim quase foi de um grupo meu. É. Quase, quase. Pô, o Jefim é meu irmãozão, mano. Jefim é parceiro pra caramba. A gente... Pô, ele me ajudou muito em muita coisa. Tipo assim, na época ele tava no Sambaí, não tinha muito show no Sambaí, e eu botava ele pra tocar comigo direto no Sambaí. Aí cantava pra caralho. Aí meu grupo ficava lá em cima, tá ligado? Botava um cantor bom, e a gente conseguia fazer umas paradas assim boas por causa dele. Então ele me ajudou bastante. Ele foi e me apresentou o Bebeto, do Sambaí. Então, eu era dono do meu grupo, e artista, né, capa. Só que eu comecei a estudar, Bebeto começou a me dar aula de repique, e eu comecei a aprender a tocar. Eu falei, pô, mano, não quero ser capa não, quero ficar tocando lá atrás, quero ser músico, quero aprender a tocar a porra toda. Aí, tá ligado? Naquela ganância, eu saí comprando tudo, mano. Comprei todos os instrumentos no cartão. Tudo, 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 tudo. Nem usava. Olha o cartão, né? Nem usava. Comprei tudo, mano, tudo. Eu falei, não, vou aprender a tocar tudo. Aí tudo de uma vez como? Não dá também. Aí o Bebeto falou, não, você tem que aprender uma coisa de cada vez. Eu queria, tipo, fazer aula de repique hoje, quarta-feira que vem repique de anel, na outra quarta-feira cuica, só que não é assim, mano. Aí eu comecei a tirar isso de certa estrada da cabeça. O grupo começou a me dar dor de cabeça, me dar dor de cabeça, me dar dor de cabeça, que é a coisa do líder, né? Me dar dor de cabeça, me dar dor de cabeça. Eu falei, quer saber? Parecia que eu tava andando e o moleque me segurando. Joguei tudo pro alto. Só que todos os contatos eram meus, todos os pagodinhos que tocavam, era tudo meu. Joguei tudo pro alto. Aí começou a roda de samba do Pablo Adame no BDG. Só que o BDG já tava ficando caído. Já parou aquela parada aí. Foi aonde que eu estudando com os caras, lá do Sambaí, com o Bebeto, eu indo pra todos os shows com eles, praticamente, que eu cheguei e falei assim, ah, mano, vou tocar mais não. Agora eu quero trabalhar de produção. Aí comecei a trabalhar na produção do Sambaí, de hold. Aí foi aonde que eu conheci muita gente. Só que eu chegava pros caras e falava assim, pô, mano, eu tenho um pagodinho e tal. Até quem canta no meu pagodinho é o Jefinho. Pô, eu boto uns caras maneiros pra tocar. Porque eu conhecia os caras que tocavam e dava um dinheiro pros caras, os caras iam tocar, não tinha nada pra fazer, e tocavam comigo. Os caras olhavam pra minha sítia, tipo, esses donos de eventos, tá ligado? É, como assim. Aí eu... Isso eu trabalhando de hold no Sambaí. Beleza, valeu, show de bola. Um belo dia, o Vaguinho, o Vaguirê Lemos, me ligou, ele tinha um bar no Fonseca. Isso daí a gente já tá falando de 2018. Aí ele... Pô, mano, isso em... Eleição em 2018 foi o quê? Outubro? Foi o primeiro turno. Setembro ou outubro. Primeiro turno foi em outubro. Outubro. Primeiro turno. Outubro, outubro, outubro. Fui lá pro final do ano. Ele me ligou e falou, pô, mano, quer tocar aqui no meu bar? Eu falei assim, pô, já é, mas eu não tô nem tocando direito. Já tava meio triste, sabe? Um dia que eu liguei pro Carvalhal do Sambaí, falei, pô, mano, tô pensando em desistir, não quero mais essa porra pra mim, não. E tal. Aí eu tava trabalhando na escolinha do meu tio, dando aula na escolinha de futebol dele, tá ligado? Tava dando aula de futebol. Falei, não, tô ganhando meu dinheirinho aqui. Aí eu tava pensando até em fazer faculdade. E sua mãe feliz pra caraca? Mas eu não tinha terminado a escola, não. Parou a escola de novo, porque eu comecei a tocar assim, aí parou de novo. Parei no terceiro ano. Até hoje, até a vergonha falar isso, né? Mas... Que nada. Falar a verdade. Aí, tava pensando em... Esse gente tava até conversando sobre isso, né? Sobre, tipo, tipo assim, que a faculdade, a gente tem muita essa... Não é ilusão, não, porque senão a galera vai achar que a gente tá desmerecendo. Mas é bacana fazer, mas existem outros caminhos pra se alcançar sucesso. É porque tem gente que não tem sonho de fazer faculdade. É, eu nunca tive. Sabedoria, aprendizado é sempre válido, né? Mas cada um tem teu rolê. Cada um tem tua parada. É, tipo assim, cara, é... Lá em casa, todo mundo... Minha irmã tá fazendo faculdade agora. Meu tio fez faculdade, minha mãe fez faculdade. Só que meu avô não fez faculdade. Criou todo mundo, não fez faculdade. Meu pai também não fez faculdade. Me criou bem pra caramba, criou minha irmã bem pra caramba também. Então, tipo assim, foi a escolha minha. Foi a escolha minha. Não quero fazer faculdade, só que minha irmã tá fazendo, tá ligado? Eu, quando eu... É porque, tipo assim, eu acho que quando você vê dinheiro, tu fala assim, pô, mano, eu vou atrás, então vou ganhar meu... Tô começando a ganhar meu dinheiro. Se tá dando certo aqui, eu vou ganhar meu dinheiro, mano. Aí eu não vou parar, porque quando eu ganhei meu primeiro dinheiro no pagode, eu falei, eu não quero mais que meu pai me dê dinheiro. Tô conseguindo ganhar meu dinheiro, eu vou ganhar meu dinheiro. Entendeu? Então, porra, eu falei, pô, pai, obrigado por tudo, tamo junto, mas vou começar a ganhar meu dinheirinho aqui. Pá, não precisa me dar nada. Tá ligado? Me deu, porra, 17 anos da minha vida. Pode ficar tranquilo. Você é o mais novo ou tua irmã? Sou o mais velho, minha irmã é mais nova. Ah, tem muita diferença? Não, quatro anos. Ah, tá. Eu ia te perguntar quando você começou nesse... Tu saiu do futebol e começou no pagode, se escutou muito do tipo da tua... Pô, cara, tua irmã tá estudando, porra, 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 eu vou trabalhar pra dar certo. Pode sempre pensar no plano B, né? É porque no A você tá dando seus 100%, né? Mano, é aqui, é o que eu falo lá pros moleque direto, mano. Irmão, se você tem um sonho, se a gente tem um sonho de vencer, a gente precisa ir junto, porque se eu tô dando meu 100% e você desce os 70%, mano... Vai desequilibrar, né? Porra, vamos junto, mano. O Adam sou eu, sou eu. A cara que tá lá na foto é minha? É minha. Mas por trás tem muita gente, mano. Ninguém vence sozinho. Assim como um dia você estava por trás também, hoje você tá na cara. Exatamente, mano. Ninguém vence sozinho. O Diego, meu hold, se eu não tiver ele, o palco não tá pronto. Tá ligado? Ninguém vence sozinho. Eu falo isso, uma andorinha só não faz verão. Tem várias frases assim, né? Então, é muito claro isso. Então, tipo assim, é todo mundo por todo mundo e vambora. Vambora. Então, eu... Tipo, eu escolhi não fazer faculdade por causa disso, por causa do meu sonho. Já tive o sonho de ser jogador de futebol. Não sou frustrado. Passou. Hoje em dia, meu sonho é fazer sucesso, é... dar a melhor vida possível pra minha família, é... levar a minha alegria por esse Brasil afora, por esse mundo afora, porque eu acho que isso é o mais importante. Quando eu subo ali no palco, eu dou o meu melhor, porque tem pessoas ali, mano, que estão indo pra ver a minha alegria pra tentar ficar bem. Tem pessoas que estão ferradas em casa, que estão indo ali pra distrair. Como é que eu vou subir no palco de cara fechada? Pô, a gente não tem dimensão do que a gente transmite pra galera, tá ligado? Não tem, mano. Não tem. É... Teve um lance... Foi... Tem um mês, eu acho. Lá na Ita Music, o garoto estava assim, lá no palco. Lá no palco não, lá embaixo. Aí eu... Aí ele... E ele estava com um bonézinho, né? Ele pedindo meu boné. Aí beleza, aí a gente foi pra perto assim, né? Eu e Farias cantando, aí o pessoal dando telefone, a gente filmando, filmando, o moleque veio. O moleque foi e me deu o telefone. Quando eu peguei o telefone com essa mão, ele veio com a outra mão com o boné. Não foi? Aí eu me esqueci, eu falei, ah, mano, todo mundo olhando, tirei e dei o boné, pô, mas a felicidade do moleque. É, não? Bonézinho, foi embora. Aí a empregada tinha acabado de lavar. Cheguei em casa sem o boné. Aí beleza, aí foi, nesse mesmo dia, aí ele foi e dei o boné pro moleque. Aí tá eu secando o rosto assim no canto. Olha, eu fui e joguei uma toalha. Aí o Diego pegou a dele, que é a minha, né? Que eu dei pra ele, mas secando o rosto do outro lado. Aí eu também quero. Tá aqui a toalha, aí eu olhei pro outro lado, meu rosto assim, se pedir a camisa vai sacar. Aí não dá, né? Então, mano, as pessoas... Mas também é um caminho, né? Por exemplo, o cara, o cara consegue o boné, o outro consegue o outro. Aí, meu irmão, vou pedir também. Aí ele falou assim, hoje ele tá bonzinho. Aí ele falou assim, eu ia pedir logo o tênis. É isso que eu ia falar agora. Eu ia pedir logo o tênis. Então, as pessoas saem de casa pra ver a nossa felicidade. A gente fica... Eu fico, pô, muito grato quando a gente consegue deixar as pessoas felizes, né? E o carinho que a gente recebe tem o Instagram do Pagode. O carinho que a gente recebe no Instagram do Pagode é muito grande. No meu também é muito grande. Não só no meu, do Farias, do PH, de todos os meninos, do Didico, do Fabrício, do Vander, do Virgil. Todos os meninos, o carinho é muito grande, sabe? É o Brasil todo mandando mensagem. Tipo assim, mano, eu fui ver isso quando a gente foi a primeira vez pra BH. E eu tava vendo até os comentários do perfil de vocês. É muito comentário. Muito fã mesmo de vários lugares. Então, você falou do Instagram. Vocês também tem um canal no YouTube, né? Tem. Então, cara, um canal do YouTube, mano... Tem dúvida de cabeça aí. Esse... Tem dúvida de cabeça daí? Ele dá um coçado aqui. Esse canal do YouTube aí, cara, tipo assim, o que que aconteceu? Eu, quando eu tava lá no escritório, a gente teve uma desavença e o Miguel, Miguel Torres, que é a música do Tia, é meu irmãozão. Sempre me ajudou em muita coisa. Então, um belo dia, eu tive uma dor de cabeça. Isso na quinta-feira. Tava de folga. Peguei minha noiva, a gente foi lá pro camarote Taipu. Ficamos lá o dia todo. Só ia tocar no... Não, eu tocava até no dia... Na verdade, a gente foi na quarta e dormiu lá. Aí, na quinta-feira, ficamos lá o dia todo e eu tinha show à noite. Só que aí, o Whindersson, que é dono do sambar, porra, esse daí é meu paizão. É um homem de paixão, esse cara. Aí, ele foi pra lá. A gente ficou o dia todo, tomou um gelo, pá. Aí, eu tive uma dorzinha de cabeça e fui tocar. Chegou na sexta-feira, eu fui, falei com o Miguel, pá. Aí, o Miguel, pô, mano, esquece essa porra, vamos gravar o pagode sábado no sambar. Aí, eu falei assim, sério, mano? Eu, sério? Tem? Falei, tem. Vamos? Vamos. Valeu. Liguei pros caras, falei, não, vamos gravar o pagode sábado. Cara, que isso? Caraca, não, mas vocês decidiram na hora que ia gravar, no sábado? É, na sexta. Isso a gente ia gravar, na sexta de manhã. Eu indo embora pra casa, lá do camarote, depois a gente decidiu ia gravar no sábado. Caraca, mano, que loucura. Aí ele falou assim, já é? Falei, já é. Isso, tava na pandemia? Não, né? Não, foi esse que reabriu. Foi, reabriu, foi, reabriu, é. É, foi esse que reabriu. Tá rolando tudo aqui em São Lançado, né? nunca parou. Aí, beleza. Aí, vamos? Falei, vamos. Os caras lá do escritório não sabiam. Pegamos e fizemos, mano, chegamos lá, eu falei assim, rapaziada, isso no grupo. Ó, vamos passar o som no samba duas horas da tarde. Geral, Ninguém entendeu nada, né? Maluquice, tá ficando maluco, todo sábado a gente tá lá, não foi não? Chegamos lá, mano, aí eu botei o paulista que toca, não tinha pra fazer sopro, levei o campanário pra captar, viram as câmeras assim, caralho, que esse moleque tá fazendo? Falei, vamos tocar, mano, esquece, não é gravação não, vamos tocar. Mano, bagulho abarrotado, muito cheio, muito cheio, muito cheio. Gravamos o pagode. Beleza. Chega eu na segunda-feira lá no escritório, ó, gravei o pagode sábado. Cadê? Falei, não, vai ficar pronto, calma aí. Ficou pronto. Não, vamos usar esse vídeo pro Instagram. No começo era por Instagram, não ia botar no YouTube. Tinha nada no YouTube, nada. Só a live que a gente fez, tava lá, mas a gente até tirou do ar. Tinha nada. Mas já tinha criado, o canal já parou. Já, porque a gente fez a live, e na época das lives, tava com uma parada de mil inscritos. A gente conseguiu, o Ferrugem até postou na época, e deu uma moral pra gente. Foi bem legal. aí tinha mil e duzentos inscritos. Porque no dia também da live, o Ferrugem fez uma live pelo Instagram dele, mandando o pessoal ir lá pro nosso canal. Aí ficou até bacana e tal. Bateu bastante gente vendo, na época. Também a gente arrecadou bastante coisa, mas aí depois eu conto a história desse parado, pra não sair do foco. Aí beleza, aí gravamos, aí era pro Instagram, mano, mas o vídeo ficou surreal. Só que o produtor ainda queria ir pro Instagram. Mas não ficou surreal de bonito, ficou surreal de clima, a energia do público, mano. O bagulho foi surreal. Aí o campanário que tava editando, fala assim, porra, esse vídeo tem que ir pro YouTube. Não, pá, tem que ir pro YouTube. Beleza, soltamos o primeiro só no Instagram. Mano, foi muitas visualizações. Muita, 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 mas muita, muita, muita. Imagina a galera pedindo também, né, pra jogar pro YouTube. Pô, YouTube, 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 YouTube. Passam mais duas semanas, soltamos os dois que a gente tinha soltado no Instagram pro YouTube. Que foi, o primeiro foi o de Para e o segundo foi de Talarica. Aí subimos. Mano, quando a gente ia subir o do, que é do Cbemol, que é o Amor Não Tem Culpa, que me mandaram a, a gravação, mano, eu em casa, eu fiquei todo arrepiado e comecei a chorar sozinho. Falei, caralho, que isso, esse bloco tá muito foda, muito foda, muito foda, muito foda. Aí eu liguei pro, pro tia, falei, caralho, esse bloco tá foda, escuta aí ele, caralho, tá muito foda mesmo, eu sublinquei isso, falei, caralho, muito foda, beleza. Subimos. Aí passou um mês, dois meses, aí subimos o outro bloco também, na outra semana, aí foi passando, passando. Quando bateu, acho que quatro meses, juntando todos os vídeos, os quatro, já tava um milhão. Aí eu, caralho, mano, bateu um milhão, mas bateu um milhão em todos. Passou duas semanas, esse vídeo de Cibemol, que é o do Amor Não Tem Culpo, que a gente fala que é o bloco de Cibemol, tinha 600 mil. Passou duas semanas, bateu um milhão nele. Aí o bloco de pára, e o outro bloco, andando assim também, bateu mais, uma semana, um milhão e duzentos. Um milhão e trezentos. Quando bateu um milhão e meio nele, os outros blocos, tava um com quinhentos mil, para Italarica, quinhentos mil, parou ali, parou ali. Quinhentos e pouco. O outro bloco, que é de Afila Anda, Prudente, tava com oitocentos. Uma semana, bateu um milhão. Esse bloco, em menos de uma semana, já tava com dois milhões e meio, Caraca. O de Cibemol. E puxou o outro. Não, aí o outro bateu um milhão. Quando bateu um milhão, o PH, foi e me ligou. Tava até lá em Itaipuassu. A casa dos meus pais, não tava na minha casa, eu não morava ainda lá não. Aí, tava lá. Aí ele me ligou, ele falou, mano, tu tirou o vídeo? Eu falei, não. Que vídeo? Ele disse, bem-mó, eu falei, não. Ele não é, sumiu. Eu falei, o quê? Ele sumiu. Cara, não é possível, entrei, o bagulho sumiu. Falei, caralho, tava com dois milhões e seiscentos. Caraca, mano. Sumiu. Meu caralho, mano, não é possível. Aí, porra, tentando falar, mas era umas duas horas da manhã, não tinha mais com quem falar, eu dormi. Acordei no dia seguinte, primeira coisa que eu fui fazer, pra ver se voltou, vai que foi um erro. O dia filando, caiu também. Sem explicação, mano. Aí, depois a gente foi ver, era por causa de direitos autorais. E a gente tomou, aí caiu dois, e os outros dois, estavam comprometidos já. Aí, o Renato, o produtor, na época, foi e tirou os outros dois. Por medo. Só que, tipo assim, a verdade, é que a gente não, não imaginava que... Que ia explodir desse jeito. Estourar nessa forma. Na verdade... Porque senão, a gente tem que fazer, é, é, isso aí. Então, mas era pra ter feito isso. Mas, é porque que acontece, eu entendo, o passo a passo, foi acontecendo. Você ia fazer pro Instagram, de repente virou pra YouTube, pô, vamos botar, mas não vai ter essa explosão toda. Eu, eu fui pra, no aniversário de um amigo pra Natal, aí, tinha um grupinho tocando lá, tá ligado? Aí, eu cheguei assim, no aniversário, aí os moleques todos me olhando assim, né? Aí eu... O que que você não tá querendo? É, foi aí, cara, então, como eu tô tomando meu gelo aqui, eles deram intervalo, aí eu senti a mão batendo assim, né? O moleque, pô, tu não é o Adam? Eu falei, pô, eu sou, mano. Caralho, aí foi dali que eu falei assim, mano, pô, o bagulho tá andando mesmo. E fora as marcações no Instagram, que tava tendo muito, mano. Então, o YouTube, mano, foi o bagulho que me deixou chateado, porque a gente deixou acontecer isso. O erro nosso de ter deixado cair, meio junto do escritório, Mas talvez, será que foi isso, você entende como erro, mano? Eu acho que cai muito aquele bagulho que a gente tava conversando ontem, dos caminhos de Deus, de uma parada que a gente não entende. Não, Não, isso daí é óbvio. Eu tava, eu fui lá pra olhar, dar uma pesquisadinha e tal, e vi, pô, cara, o vídeozinho, os dois que ficaram lá, né? Pô, estourado a galera pedindo, elogiando pra caramba. Aí eu fiquei assim, pô, tipo, escrito pra caramba, eu falei, pô, 16 mil escritos. por que que ele não divulga mais, Porque assim, é um caminho também bacana, né, cara? hoje, hoje, o que que acontece? Hoje, teve muita coisa que aconteceu, depois que eu saí do escritório, foi em novembro do ano passado, né? Os vídeos saíram do ar em agosto, agosto, setembro, por aí, e eu saí do escritório em novembro. O vídeo foi pro ar, no começo do ano passado, então, a gente conquistou muita coisa, mano, ontem eu tava vendo o meu, o e-mail do pagode, e mano, 16, eu mandei, eu print aqui, mandei pra quem? Pô, eu tava vendo o vídeo, parece tipo assim, gravação de DVD, mano. Pô, é, o que foi que fez a gravação? O Léo, o Léo Produções. Pô, ficou bom pra caraca, mano. Tipo assim, como ele falou, a atmosfera do ambiente tava sinistra. Ó, setembro de, cara, maneiro, mano. Ó, setembro de, de 2021, seis, seis mil inscritos, que a gente, em setembro de 2021, a gente conquistou seis mil inscritos, dois, três milhões de visualizações, três milhões de visualizações, e 16 milhões de minutos assistidos. Caraca, mano, só em setembro. Vou te falar, minutos assistidos pra caraca. 16 milhões. Eu imagino a chateação de vocês. Pô, mano, tipo assim, eu não ganhei um real nisso. Mas é o que a gente tava falando. Não deu tempo de monetizar. Não monetizou. Mas aí, você tem noção de quanto dava se monetizar? Nem quero, fala não. Você quer que eu te fale? Fala não. Não, vou te falar, vou te falar só pra eu doido no teu coração. que eu faço mudar a pauta, né? 500 mil. Aí. Não, 500 mil visualizações, gira em torno, dependendo do dólar, de 10 mil reais. Cada 500 mil. 500 mil de visualizações. Visualizações. Minutos, não. Visualizações. Visualizações. Vai deixar o que eu... No caso, um milhão é 20 mil, né? Um milhão é 20 mil. O cara vai ser daqui chorando, mano. Não acontece, vai dizer o quê? Não, mas é o que a gente tava conversando. Mas é uma série de contas, mas essa tua conta vai dar muito mais, mano. Aí acho que aí chega uns 30 pau, 40 pau. Então, mas é o que a gente tava falando, né? Sobre os caminhos que às vezes Deus traça pra gente, a gente não entende, né? Sim. Às vezes fica até chateado com algumas situações, mas... Cara, mas ainda tem a questão... Fica com o aprendizado, né? A porta aberta, filho. Ainda tem a questão do aprendizado. E não é uma coisa difícil, não, cara, de conseguir as paradas, não. Aí o que que aconteceu? Quando os vídeos caíram, eu botei uma meta na minha cabeça de, tipo assim, a gente tem seis meses pra continuar vivendo desse vídeo. E, porra, fazer a música de trabalho, que eu acho que a gente perdeu muito tempo. Só que aí agora eu tô vindo com EP de cinco músicas. Entendeu? Era pra lançar esse mês, mas a gente vai lançar no mês que vem. Eu queria ter lançado até antes do carnaval. Só que, em conta da correria e tal, mas são cinco músicas que a gente vai lançar agora, pro mês que vem. E um audiovisual, porque, tipo assim, eu não vou falar que aquele audiovisual é amador, mas é um audiovisual que foi um pagode que a gente pegou e gravou. Eu acho que eu amo isso. Pra mim... Natural. E, tipo assim, os outros dois vídeos a gente fez um audiovisual há pouco tempo agora, do mesmo jeito, no mesmo lugar, no sambar, praticamente a mesma coisa e tá lá, aí tá rolando, isso daí tá rolando, tá batendo, bateu 10 mil e um agora, bateu 20 mil e outro. Tá lá, a gente nem fica postando, só deixa lá. Porque, pra ter alguma coisa no canal, mas a gente vai derrubar já quando vier com o EP, né? Aí esse a gente vai tirar. Porque os canais de fora, tem um vídeo lá, tem um vídeo lá que eu acho que tá com 700 mil, pô, nenhum canal de fora. Não, eu vi, porque eu cliquei só num de vocês. Mas tinha um monte de canais de fora. Tem um de 700 mil, mano, tem um de 700 mil, que não tem nem vídeo, é só áudio. Aí eu vou te falar, e ficou uma parada boa pra caraca, porque assim, geralmente, eles não sabem, né? Tu grava o vídeo e tu grava o áudio no estúdio pra reparar o bagulho, entendeu? Não, lá foi tudo na hora. Você sabe? Sabia? Não sabia. Lá foi tudo na hora. E foi tudo à vera, mano. Ao vivo. Mano, por que que eu falo? Ele foi a sua voz depois. Não, não, não. Não, não, foi tudo de lá. O que eu acho, o que eu falo assim pra rapaziada, que ainda tá no time dos vídeos, falo por moleque, não, mano, tem que continuar cantando, porque quando a gente começa, aí tem a entradinha de para. Para de brincar com o nosso. Quando a gente faz, todo mundo já fica assim, ó. Aí tem um bloco de Cibemol que quando vai pro reforma, aí eu falo, ai, que delícia, nego fala, tá ligado? Então ainda tá, ainda no time do vídeo. Mas vai chegar uma hora que eles vão cansar. Só que eu já tenho, tudo na minha cabeça de que eu sei e o time que eu tenho pra fazer isso, de que eu tenho que lançar uma coisa nova. Só que eu também não posso botar a carga na frente do burro, né? É tudo. É tempo, cara. É tudo o tempo. É igual o turnê. Você tem uma turnê. O artista faz turnê de um ano, então você tem que manter aquele show durante o tempo. Durante o ano. Aí a gente vai vir agora esse EP aí de cinco canções inéditas, né? E dentro dele tem uma canção que eu gosto muito que é do meu parceiro BG, que é o compositor de Até Que Durou, compositor das músicas do... Tem três músicas no Ferrugem também, Dois Divás, que é do Sorriso, né? O Sorriso não, é Péricos. Péricos ou Sorriso? Dois Divás. Não sei. Confundi, eu acho. Não, acho que é do Sorriso. É do Sorriso? É do Sorriso. Sorriso com o Dilcino? É do Sorriso, Diego? Tá procurando aí, né? Não. Ah, tá. Não, mas eu acho que é Sorriso. Eu acho que é Sorriso também. Eu lembro do... Aí tem essa música que é muito linda, tem uma música que é do nosso canal. É Péricos, é Péricos. Péricos, é Péricos, não é isso? Péricos e Ana Clara, não é isso? É, Len. É. Então. Aí tem uma música do Cavaco também, que é o nosso cavaquinista, que é muito bonita também. Cara, essa música dele... Filipe. Essa música dele, a gente tava na resenha lá em casa. Aí ele foi e cantou, mané, a música. Eu falei, cara, é uma música bonita, mané. Aí o Vander foi, pegou o violão, começou a cantar, depois de um ótempão, começou a cantar a música do Cavaco. Nunca tinha escutado. Escutou ali na hora, aí depois de um ótempão, a gente gelando, pá, ele foi e cantou, mano, comecei a chorar. Falei, cara, essa música a gente tem que gravar. Muito linda também. Tem uma música que é da rapaziada daqui de São Gonçalo, que é o Tiago, o Paulista e o Kid, que é essa aí eu vou cantar. Danado, o nome muito boa também, a música. Então, são cinco músicas que são boas, sabe? Se Deus quiser, vai dar... Vai dar bom, vai dar certo. Já deu. Já deu. E o audiovisual a gente vai botar para o meio do ano aí, junho ou julho, eu vou estar lançando também esse audiovisual. Não sei se vai ser... Eu gosto muito do ao vivo e público, sabe? Mas pode ser que a gente faça num local também bonito, assim, e não tenha público. Mas eu sou... Mas esse daí eu deixo puxar. Deixa para as mentes pensantes, né? Exatamente. Na verdade, o dinheiro maior, né? Eu não vou botar nesse daí, não. Mas ainda tem a questão também do momento. É. Tudo é momento, cara. Assim, às vezes o ao vivo, o ao vivo rolou pra caraca maior tempão, porra. Antigamente só era ao vivo. Deu DVD ao vivo, não sei o que ao vivo, não sei o que ao vivo, não sei o que. Agora está numa pegada mais intimista mesmo a parada. Caralho, eu vi um do moleque lá de Manaus, o Wendel Pinheiro. Mano, eu vi uma parada dele, ele dentro da cachoeira. Tipo assim, mano, os caras, os banquinhos assim, dentro da cachoeira mesmo, sentado, tudo sem fio. Uma maior paisagem bonitona atrás. Pô, muito bonito, mano. Mas é assim, aí é o que eu falo, pra ele é maneiro, mas eu acho que o pagode daqui do Rio, assim, fazer uma parada na cachoeira, eu acho que não é maneiro. É maneiro na praia e tal, mas pra ele que mora lá, mano, porra, esquece. É, porque é outra vibe, né? Mano, muito foda. Eu vi um também, mas aí, esses caras são surreal também. Os caras do Atitude 67, eu vi um deles também, um bagulho no lago também. A produção é muito, a produção deles é absurda, pra caralho. Mas eu acho também que senti o calor do público ali também, é outra vibe, é outra parada. Pô, eu gosto de, como é que é, gosta de pagode com o suvaco suado no ombro, porra. Não, e tipo, ele tem uma levada também junto com o público, como ele falou, ele tem as brincadeirinhas dele ali que joga o público pra cima e aquilo faz o bagulho ficar quente. É, mano, isso daí, tipo assim, eu sou muito a favor do ao vivão. Pô, no vídeo mesmo do YouTube, pô, tu vê a galera interagindo mesmo. Teve uma hora que vocês estão cantando a música, o casal, pô, se beijando, é uma, é um, do ladinho mesmo, né, pô, aí beija o parceiro. Um beijo emocionado. Emocionado, aí depois ela volta cantando, pega o celular, começa a gravar. Pô, assim, é bacana você ter esse retorno, né? Muito melhor. É, e assim, eu acho que, que, até anima mais o, o... É porque você vai fazer uma parada no, no, de gravação no local, assim, sem ser ao ao vivo, já tá tudo gravado. Não que no ao vivo você possa também tá tudo gravado, mas pelo menos a voz tu vai pegar ali na hora, aí tu pega a captação do público também, bota o microfone pro público, e tu sente, tá ligado? Eu gosto muito mais, eu gosto do calor. Pô, eu tô ligado no audiovisual aí, de uma, de uma rapaziada, que era assim, mano, até a galera que tava em volta, tava, não tava, tava na métrica, cara. Tipo, ó, agora você renovar um bebê, e vocês vão ficar fazendo assim, tipo, a música era mais ou menos, aí galera, tinha uma nebona sambando, tchac, tchac, rebolando pra caraca, e o bagulho, o pagode era, tá ligado? Porque tava todo mundo, até quem tava no lugar, tava na métrica da parada. Aí, eu acho que tira um pouco essa parada, da essência do, do samba, do pagode. É porque o samba é um bagulho natural, né? É, mano, tira. Tira mesmo, tira mesmo. É por isso que eu falo, mano, não tenho medo de gravar ao vivo, eu, todos os produtores musicais que passam, que perguntam se quer deixar a base gravada, pode deixar a base gravada, se for fazer uma parada grande, né? Porque eu tive reunião com vários produtores pra fazer esse audiovisual. Só que aí calhou de cair na mão do tio Ramon, que, porra, sempre me ajudou, sempre me apoiou, que é o pai do Miguel, que é um dos meus melhores amigos. Desde o começo, antes de eu tocar pagode, eu já vivia na casa dele, então eu vivi muito. O Ramon foi diretor musical e músico do... Rapaz, eu sou do tempo em que ele fazia o bagulho lá no Sesc, filho. É, ele também, já foi também diretor, né? do negócio da cultura lá, né? Ele fazia lá... Caraca, esqueci o nome da parada, mano. Mas era muito cara-monstro junto, mano. Musical, caraca, mano. Não sei se era terça, se era quinta, que eles se apresentavam no Sesc, mano. Mano, era uma parada muito absurda, tipo, era só nego bizarro tocando. É, só instrumental. Esqueci o nome, mano. Você que é do groove? Era alguma coisa do groove mesmo, acho o nome. Só que nessa época eu não era amigo do Miguel, não. Não, bagulho bizarro. Eu tinha, eu era da igreja, eu tinha uns 18 ou 17 anos, não mudando na época. Isso daí foi qual ano? 2000 e... Caraca. Porra, os anos 90. Vai entregar a idade. Volta, volta. Eu não quis perguntar a idade, não. Volta mais 16, volta mais 16 anos aí, filho. Eu tenho 24 anos, mano. Pô, eu tô com 34. Eu tenho 24. Eu comecei a tocar pagode, eu tinha 18. Assim, de verdade, de verdade mesmo, tinha já uns 20. tô há pouco tempo. E quando que o teu nome é Adame? Tem Adame? Pablo Gonçalves Adame. E como que veio esse feeling de botar o Adame? Porque na escola... Você já gostava do Adame? Não, todo mundo me chamava de Adame na escola. Aí foi dali. Aí na época do samba aí, todo mundo já me chamava de Adame também. Aí foi pegando. Já colou, né? Tem bagulho que cola assim, né? Mas começou acho que com o Pablo Adame. Então, é. Meus primeiros pagodes, quando eu saí do meu grupo, foi roda de samba do Pablo Adame, lá no BDG. Mas foi pouco tempo, porque eu não tava mais enchendo. Mas você vê que as paradas... Como é que são as coisas, né? Por exemplo, você escutando, se você bota assim, pagode do Pablo. Não fica sonoro. Não pega, né? O pagode do Adame já... É, já é maneiro. Já soa legal. E tipo assim, poderia ser... Legal ou diferente. Porque na verdade também tem esse caô que não tem grupo. O que foi, tá ruim? Não, eu que apertei a baixão. Eu apertei a baixão. A gente decidiu que você é uma coisa com isso aqui. Não, foi o Diego, né? Diego também. Ficou baixíssimo. Mas tem essa parada que também não tem... Cara, é uma parada comum e que não tem, mano. Tipo, pagode de alguém. Tipo, não tem pagode. Acho que só teve pagode do Soares, eu acho. Que é o nome similar. Porque na verdade... E o pagode do Soares é o mais recente também. Mas o pagode do Soares é só um álbum que ele fez, eu acho. Porque agora ele tá indo como o Thiago Soares mesmo. Foi um álbum que ele fez. Mas nome do grupo assim, da parada, não tem. E acaba sendo um nome forte pra caramba. Tipo, o Adame. Um nome diferente. Então, aí muita gente me chamava na escola de Adame. Aí foi onde que eu fui e falei assim, ah, quer saber? Foi... Aí ficou hora de samba. Aí um amigo meu, na verdade, o Gibson, que falou assim, pô, quero fazer um evento. Aí eu falei assim, isso antes do pagode que eu falei lá do bairro Chique, que o Vaguinho me chamou. Isso antes um pouquinho. Aí ele, pô, quero fazer um evento. Eu falei, tô nem tocando mais e tal. Pô, não tem nem gente pra tocar. Não quero não, pai. Não, vamos, vamos. Monta aí o time aí. Eu falei, não, Jair. Liguei pro Jair Fim. Falei, mano, dá pra fazer? Não, dá sim. Pô, monta a rapaziada aí. Vamos lá ganhar esse dinheiro. Vambora. E aí, vai botar o que no fly? Eu falei, sei lá, mano. O moleque falou pra mim. Eu falei, sei lá, mano. Posso fazer um fly aqui? Eu falei, pode. Aí fiz um pandeiro, botou o pagode do Adame. Falei, cara, maneiro. Gostei. Aí, pum, tocamos. Falei, maneirão, pá. Aí começou o nego me chamar. Eu comecei a tocar no Boteco Grande Rio, no Clube Andeiro. Aí foi da onde que o Vaguinho foi. Me chamou e falou pra fazer lá. Aí foi dali. Aí dali eu fiquei fazendo lá no evento dele de 15 em 15 dias, que começou no dia da eleição. 15 em 15 dias. Aí, em janeiro, o Whindersson falava direto com o Vaguinho. Pô, mano, vem aqui, o Whindersson do Samba. Vem aqui, vem aqui numa segunda. Era o Davi que tocava lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí o Vaguinho foi. O Vaguinho foi do nada, umas duas horas da manhã. De segunda-feira. Eu não tava conseguindo dormir, eu tinha que trabalhar terça-feira cedo. Como é que são as coisas, né? Imagina se eu não respondo ele na hora ali. Tá aí, mano? Eu falei, tô. Aí ele, ó, segunda-feira que vem, monta a rapaziada aí, você vai tocar aqui no Samba. Eu falei, o quê? Ele falou, é. Parou de me responder. Eu, agoniado, falei, caralho, querendo falar. Toma aí, toma aí. Aí querendo falar com todo mundo, tá ligado? Tipo, mano, vamos tocar semana que vem. Ninguém, todo mundo dormindo, ninguém me respondia. Eu falei, cara, não é possível. Rolava de um lado, rolava de outro. Como é que eu vou? Vou dormir, não conseguia. Beleza, aí. Consegui dormir, fui trabalhar com o meu tio. Aí na hora do almoço que eu comecei a falar com o geral, ele foi e me explicou, ó, vai ser você, JR, toda segunda-feira, vamos sambar e tal. O dinheiro é 500 reais. Eu falei, não, já é. Beleza, vamos embora. Aí fomos, montei a rapaziada. Só que aí, como eu comecei ganhando dinheiro, é difícil você não querer pegar o dinheiro. Mas eu tava trabalhando na escola do meu tio, tinha o meu salário lá, e eu fui indo, mano. Aí fomos, chegamos lá, aí no dia seguinte eu conversei com ele, acertou tudo, e eu vi, nisso, a minha chance de engrenar o pagode, minha chance de andar, pô, uma casa respeitada na cidade, uma casa grande, pô, eu vou tocar lá. Mano, comecei a mandar mensagem pra todos os amigos, meus amigos jogadores, pô, a mulher pediu pra fazer vídeo, meus amigos jogadores, todo mundo. Pô, segunda-feira, pagou a dar a dame no sambar. Mano, chegou na segunda o bagulho, bum, explodiu. Primeira e segunda já explodiu. Aí o Whindsson veio me pagar. O Whindsson foi, quanto que foi? 500, né? Tá, 500. Agora aqui. 100, 200, 300, 400. Isso daqui é seu, tá? Porque você trabalhou pra caralho. Eu falei, caralho, mané. Cheguei lá no camarim, era 70 pra um, 80 pra outro, 100 pra outro. Aí, rapaziada, pra geral aí, pundei 100 pra cada um, pra todo mundo, deu a moral pra geral. Semana que vem, tamo junto de novo, graças a Deus, deu certo. Mano, daí foi, todas as segundas, graças a Deus, estourado. Chegou fevereiro, eu dando aula, convertindo na escolinha, o Cassão, que é diretor artístico lá da Itamusic, me ligou. Alô? Alô? É o Adame? Eu falei, é, sou eu mesmo. Ah, então, aqui é o Cassão, diretor da Itamusic, diretor artístico da Itamusic e tal. Aí, o hã? Tá me zoando, é, pô. Aí, pode falar? Eu falei, pô mano, posso sim, calma aí rapidinho. Aí, eu apitei assim, ó. Aí, meu tio olhou pra mim, eu falei, assume daí, calma aí. Aí, falar com ele, ele, então, eu quero que você toque aqui na Itamusic, mas eu queria saber seu cachê e tal. E na hora, eu falo, tem o cachê ou não tem? Você vai falar que eu tenho cachê e não tocar? Aí, eu falei, pô cara, então, me fala aí você e tal. Ele, não cara, então, a gente tem 600 reais aqui. Eu falei, não, tá bom, tá bom. Só me fala aí a hora que eu tenho que chegar, tudo direitinho, não me passa seu documento, seu documento, me passa a foto de vocês pro Fly, press kit, tudo direitinho e tal. Falei, não, já, me chama no WhatsApp aí pra gente desenvolver. Você já tinha os press kits já? Tinha nada. Tinha nada. Só falei, só. Manda um e-mail aí, 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 no WhatsApp, manda um e-mail. Aí, eu falei, manda um e-mail pra eu mandar foto pelo e-mail, pelo menos pra não perder. Aí, a logo era feia pra caramba, era um pandeiro assim, lembra dessa logo? Que era do, do cara do evento. Do cara do evento aí, não tava usando. Tava usando, pô. Tava dando certo, pô, mano. No sambar nem usava logo. Era escrito, pra guarda da dama. Só tinha essa logo. Aí, eu não, na hora também, não pensei, ninguém, pô, primeira vez. A gente madou, mano. Primeira vez que a gente tocou na Ita Music, mano, tem a foto, eu acho que eu tenho a foto aqui no WhatsApp. Mano, a logo muito feia lá atrás, muito feia. Muito feia, a logo era muito feia. Aí, mano, foi dali que o bagulho começou, eu vi que poderia dar certo. Eu só acreditei. Aí, olha a logo como é que era. Caraca, mano. Cara, bem anos 90. Mano, muito feia logo. Muita coisa mesmo. Olha lá, olha como é que era. Na Ita Music, pô, palco bonitão com a logo lá atrás, feia. Foi a primeira vez, a gente foi a primeira vez. Pô, foi maneiro, cara, foi muito, tipo, surreal. Aí, pô, os caras gostaram muito, muito, muito. Aí foi andando, graças a Deus. Aí foi aumentando o cachê devagarinho, aí foi tendo várias mudanças. Eu já tive, mano, eu já tive mais de sete cantores no Palavra da Dan. Tipo assim, que já passaram. Mais de sete. É que tu falou um pouco aí da Ita Music, eu ia te perguntar quando foi que essa chave virou. Que você, cara, que você, cara, aí tá dando certo. foi assim. Como foi que tu se espantou mesmo? Foi nessa situação? Então, na Ita Music, a gente foi chamado pra abrir o show do Raça Negra. Caraca. Eu choro, velho. Pô, Choro real. Dia dos pais. Nesse dia, nesse dia. Ah, tá. Esse dia foi um dia qualquer, um sábado qualquer. Mas aí a gente, o trabalho andando devagarinho, como eles gostaram muito e o custo era baixo mesmo na época, eles botavam em muita coisa, tá ligado? Eles gostaram. Só que, mano, tu vai abrir o show do Raça Negra, tu toca garotada. Máximo de idade que a gente vê no nosso pagode era 40 anos, Coroada que gosta de pagode. Porra, mano, tu vai abrir o show do Raça Negra na Ita Music. Só nego. Porra, velho sentado, irmão. De 50 pra cima. Coroada é sentado, os caras sentados, mano. E o teu show é lá em cima? A gente ficava sentado, e o caralho, mano, a gente foi, aí a... Você já tava já com a gente? Tava ainda não, né? A técnica foi, a técnica chegou. Quem era a técnica? Eu, o meu primo, que dirigia, e mais um rode lá que a gente botou. A gente chegou, mó filão, mano, mó filão. Nessa época, eu botava a mão em tudo. Já tinha trabalhado, eu não tinha esse bagulho. Aí, porra, montamos, pá. Aí a gente foi, tinha a cortina assim na frente, aí chegamos lá embaixo na hora de orar, eu falei, rapaziada, olha só, é só mais um show, mano. Tudo bem, a gente vai abrir o Raça Negra, porra, o público tá aí pra escutar, vamos fazer nosso pagode. Aí na época o Duan era o cantor também, era o Duan e o Vani. Aí o Duan, porra, filha de sambista, criado já, porra, mano, não, fomos orar. Terminamos de orar, Duan foi e falou assim, não, deixa que eu vou começar cantando a primeira. Já é. Aí a gente entrou assim na cortina, acharam que, eu acho que acharam que era o Raça Negra, mas porra, coroada é tão maneira que bateram o palma pra gente mesmo, tá ligado? A gente entrou assim, pá, e o Duan batendo o palma, não sei o que, pá, na cortina, tocamos na frente da cortina. Mano, como vocês pagode do Adame, do Aveio, num beijo molhado, ninguém se conhece. Aí eu fico até arrepiado falando, rapá, a gente cantou umas três músicas assim, paramos, todo mundo, é, batendo o palma. A gente parava de cantar, nego, batendo o palma, batendo o palma. A música mais nova que a gente cantou foi, é, caralho, fizeram outro bagulho. Não, cantamos muito samba, mano. Mano, esquece, esses bagulhos assim, Mas aí que rola a se ligar na identificação do povo, tá ligado? Aí, porra, bateu o palma e tal, eu falei, mano, aí ali eu falei, mano, pode dar muito certo. Pode dar muito certo. Se Deus quiser, vai dar certo. A gente continuar trabalhando assim, fui, porra, parabenizei geral, sempre fui muito isso, mano. Mano, vamos fazer dar certo. Mas aonde, aí ali, deu uma virada, mas aonde virou a chave mesmo que eu falei assim, é, agora, se eu não mudar minha postura, se eu não mudar meu pensamento, e tipo assim, mano, eu era solteiro na época e, pô, eu bebia no show, então, se eu não mudar meu pensamento, se eu não mudar minha postura, se eu não mudar o meu jeito, não vai dar certo. Se eu não ser um líder aqui dentro, não vai dar certo. Se eu não fizer acontecer, quem vai fazer acontecer? É teu nome lá, né? Foi no dia lá de Natal que o moleque me reconheceu, que os vídeos estavam dando no YouTube, tava tudo oba, 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 porque antes, cara, mas nessa época, nessa época, já tava no escritório, só que ia muito oba, oba ainda, sabe? É porque tem muita gente, tipo assim, você tá fazendo sucesso, mas às vezes você não tem noção do sucesso que você tá fazendo, porque, tipo assim, muita gente já te conhecia, tipo, eu já te conheço há um tempão, também, desde quando você começou lá mesmo no BDG, eu já te conhecia de lá, tipo assim, mas às vezes, tipo assim, você não tinha noção que o pessoal tava te vendo de longe. Aí, às vezes, quando eu acho que tu começa também com o Rob, porque acho que o pagode era um hobby teu também. Era um hobby. Quando tu começa com o Rob também, pra tu virar a chave pro profissional, pra tu entender que aquilo ali também é profissional, às vezes, tipo assim, te assusta um pouco, né? Foi, e foi, tipo assim, aí, mas antes, antes até de ter entrado no escritório, eu fiz umas paradas maneiras, abri show do Sorriso Maroto, que era um sonho da minha mãe, eu era muito fã do Sorriso Maroto, aí eu abri o show do Sorriso, foi foda, fiz umas paradas grandes, assim, na Ita Music, ainda não era do escritório, aí quando eu entrei no escritório, tipo, o escritório vai fazer por mim? Fiquei assim na cabeça, sabe? Ah, tô no escritório, deixei de fazer muita coisa, tá ligado? Aí eu meio que descansei, só que aí, quando eu fui reconhecido lá, eu ainda tava no escritório, mas eu falei, caralho, mano, tem que fazer alguma coisa. Voltei ainda, fiquei um tempo no escritório, mas quando eu saí do escritório, aí a pressão veio total pra cima de mim com tudo, mas eu também me preparei nesse tempo no escritório, sabe? Desde que você, por exemplo, você tá, eu tô acomodado, se você se incomoda com o seu comodismo, você vai querer mudar, então eu comecei a observar mais, a entender mais, a procurar, saber o que eu posso fazer pra melhorar, no meu trabalho, no meu pessoal, em tudo, então nessa época que eu virei minha chave, eu tava solteiro, tá ligado? E tipo assim, mano, minha vida profissional andando, e a vida pessoal, ao invés de andar, tava caindo, mano, às vezes tem que andar lado a lado, tem que tá bem, pro seu pessoal, pro seu profissional tá bem, então foi onde eu falei assim, não, quer saber, agora é a hora, e voltei, e comecei a tomar decisões que me ajudaram a mudar e melhorar a minha vida, e foi isso que aconteceu, aí no final do ano, eu saí do escritório, e abri o meu escritório, tá ligado? Então, isso tem quanto tempo? Foi em novembro, recente, rapaz, te falar um negócio aqui, vai dar uma descontraída, eu já botei muito, tá testado no caso do seu pagode, maluco, puta que o... E a segunda-feira, terça-feira, vou olhar pra você, vou trabalhar porra nenhuma, não vou trabalhar porra nenhuma, que meu gerente não esteja vendo esse bagulho, já faltei, tu acha que era surpresa pra ele? Postando fotozinha? Tu acha mesmo que é surpresa pra ele? Caramba, tu é... Ele olhava pra minha cara, eu falava assim, carai, mano, tá muito cara de pau, mano, eu enxergava e falava assim, ó chefe, vai ficar desempregado. Não, eu tô querendo até, eu falei pra ele hoje, falei, chefe, pelo amor de Deus, não sei o que vocês estão fazendo, que eu não venho trabalhar, cara, vocês não me mandam embora, porra. E já não é mais culpa tua, tá vendo? Já, agora já não é mais culpa sua não, agora já não é mais não. Mas engraçado, quando eu conheci a Lohane, ela foi, tipo, já foi o meu pagode muitas vezes, só que eu nunca tinha visto, né, nunca tinha olhado assim, aí, ela falou, não, já fui muito... Já pediu teu boné alguma vez, na camisa? Não, nunca não, namorava, namorava ela, namorava. Ih, perdeu no pagode, deu o maior bandão. Aí, porra, depois de muito tempo, ela falou, não, já fui muito no seu pagode e tal, falou, ah, então você já gostava de mim, eu nem reparava em você. Não, pior que não, era meu geral. É, ficava olhando mais olhos ali pro palco ali, né? Entendi, entendi, seu olhinho brilhando, andando pra ele falando aí. Aí, você falou de pagode, de perder, mano, tem uma história, tem várias histórias engraçadas, mas um moleque, de uma vez, o Vinícius Júnior é muito amigo nosso, irmãozão mesmo. Eu tenho muitos amigos jogadores, tem o Vinícius, tem o Guga também do Atlético, esses dias ele até chegou no jogo, o Vinho do pagode, e o Galo postou lá, tem o menino que eu tava falando ali, o Palmeiras, mas o Vini é de muito tempo, desde a época que eu era do Samba Certo, a gente já se conhecia, tá ligado? Aí o moleque, pô, despontou, graças a Deus, e toda festa a gente tá ardendo, chama. A do ano passado, essa é muito boa, foi lá em, cachorro de macacu não, Papucaia, foi lá em Papucaia, aí foi lá na, isso, pô, pandemia rolando, foi em julho, julho do ano passado, aí foi lá em Papucaia, lá no sítio Rafael do Gordo, mano, estrutura monstra, três dias de festa, você tá maluco, aí era segunda, terça e quarta, na segunda a gente não foi pro caldo sambar, mas a gente ia tocar os três dias, aí na terça a gente foi, a gente tocou cedo na piscina, e de noite na festona, aí cedo na piscina, chegamos lá cedinho, tá, aí, porra, quem tava lá? Ney, esquece, já toquei o pagode pro Neymar, tava mesmo? aí, o PH é muito fã do Neymar, muito, muito, muito fã, muito fã, muito fã, aí, porra, a gente foi, chegou lá, uma menina que trabalha lá na produção, a irmã dela que é a chefe, até aqui de São Gonçalo, a Carol, a menina é a Mariana, que é a irmã dela, aí foi lá falar com a gente no camarim, né, aí, pra ver se queria alguma coisa pra comer, aí tem o quê? Tudo, quer o quê? Na verdade, não tem o quê não, quer o quê? É, quer o quê? Tudo, tudo muito, mano, bebida, comida, aí beleza, aí ela, ó, Neymar tá aí, gente mentira, tá, pô, aí, pô, beleza, aí fomos, né, fomos pra tocar, aí o moleque foi na frente, sempre foi atrás na residência com o produtor, aí tô eu e o Ilo, mano. Foi ano passado, ele já tava no Real, o Vinic? Ah, foi ano passado, foi ano passado, já tá maluco, tinha acabado de assinar o contrato milionário de novo, entendeu? Ele renovou, mano, festa. Você tá jogando muito, meteu ele um golaço. Meteu um golaço. Meteu o golaço. Ô, moleque, ele já mandou mensagem. Metei ele o gole. Metei ele o gole. A última mensagem dele, que ele me mandou, peguei. Eu vou te falar, como o Vascaíno não gostava dele não. Ele? Não, eu sempre gostei, mesmo como o Vascaíno, eu sempre gostei dele. Eu como o Vascaíno não gostava dele não. Esse ano tem aniversário de novo, meu irmão. Mas, pô, moleque, moleque, eu gosto dele, mas ela era ranço de Vascaíno. É porque tinha uma rivalidade, na época do Paulinho, também, que a mídia criou e tudo mais. Mas também o meu time lá fora é real, então quando ele foi pro real, chegou bem. Me ganhou o gama, o coração. Pô, o moleque tá jogando muito. Aí a gente foi, mano. Meu time lá fora é o real, a camisa do... Mas é porque eu gosto de futebol, e a camisa do real tá suja. Mas é o Ney, pô. É o Ney, pô. Mas é o Ney. Aí tu vai ver a camisa, é Messi. Eu conheci do Messi atrás. É mesmo? E o pior que ele é Ronaldo. A gente é Ronaldo. A gente é Ronaldo. Mas eu gosto de que a mídia do futebol ganha essa aqui. Falei, vamos lá. Vamos furar. Vou fazer a montagem no vídeo e botar o real. Aí a gente foi, mano. Chegamos. Aí a gente foi, o PH. Mano, sério que ele tá aí? Tá, tá aí. Beleza, fomos tocar na piscina. A festa de tarde foi na piscina, o pagode. Chegamos lá, mano. Aí o PH foi, passou. Um monte de parceiro nosso, os amigos do vinho, são todos nossos amigos também. Aí apertou a mão do Ney, o Ney com o PH. Aí eu fui depois, né? Aí eu passando assim, ele fumando Narguilê, junto com outro parceiro meu, Boar, que é DJ. Aí eu, naquela assim, vou no voo. Vou no voo, vou no voo. Quando eu ia meter aqui, meu produtor me puxou assim, porque já tava na hora de tocar, tá ligado? Aí eu, que só assim, ele fez assim, me solta a porra. Tá bom, eu falei, quer saber? No intervalo do pagode, eu falo com ele. Aí começamos a tocar. Aí o PH, na verdade, eu cheguei, eu não vou lavar a mão, não. Eu nem queria nem tocar. Vou lavar mais a mão, não. Beleza. Aí a gente tocando, aí parou uma música assim, eu falei, ei Ney, pede uma música aí. Falei, ei Ney, pede uma música aí, NJ. Aí ele, eu? Não já, valeu. Do nada a gente tocando, Quando eu olhei pra trás Helicóptero do homem Que resenha Helicóptero do homem Mano, só mato lá Acho que era uma horta Alguma coisa assim Parou lá e ele foi Não conseguia apertar a mão do homem Não vai não, se Deus quiser Esse ano tem mais eu Esse ano tem mais festa Tem Copa do Mundo também Quem não sabe não toca no aniversário do cara Aí logo depois A gente ia tocar Aí isso foi No mesmo mês que eles estavam de férias Aí o Vini alugou Uma casa lá em Mangaratiba No mesmo condomínio que o Neymar, Gabriel Jesus A gente foi Eu e o P.H. por um dia lá, ficou um dia todo lá Aí conheci o Pose lá Mano, que maluco, engraçado A gente tava falando esse bagulho Eu não gostava do Pose, por causa do Flamengo Mano, mas agora Eu tô fã pra caraca do cara Mano Ele é muito engraçado O Instagram dele é a melhor coisa do mundo Você não tem noção Como é pessoalmente Ele é muito engraçado A gente jogando futebol Aí eu e ele de dupla Aí vai loirinho Vai loirinho A gente jogando E só tem a esquerda Não joga com a direita Pra nada Nem pra subir no ônibus Tu jogava na direita Porra, cara Tu sabe que eu só uso a esquerda Aí mó resenha A gente parou de jogar E ficamos conversando Aí os caras pra mim Assim Pô, mano Mas teu padrinho Na época o Tia no caso Pô, teu padrinho é rigoroso Falei Pô, ele é rigoroso Tem umas paradas que eu não entendo E tal Aí eu pôs assim Pô, mas o que que é rigoroso Explicou pra ele Cara, conheci mais uma palavra Muito engraçado Muito engraçado Gente boa Mano, o Vini veio Camisa do Real Camisa do Real Deu duas camisas pra ele do Real E uma do Brasil Aí ele pegava a camisa Olhava com segurança dele Assim, ó Aí, ó Cês tem essa? Cês tem essa? Quem tem? Só eu Me respeita, mano Muito gente boa Maneiro pra caramba Ele parece ser mesmo Muito maneiro Ele parece ser porão Ah, mano Ele na Europa foi demais, mano Pô, foi muito maneiro Qual é o da Bélgica? Ele faz jogar bola, mano Tu viu? Ele no restaurante Ô, gringada Ô, gringada Todo mundo olhando pra ele Bolado Esse daí eu não vi não Pô, tu não viu ele pedindo Pra jogar bola, não? Não, pedindo pra jogar bola Eu vi Ele, ô Esquilo Nós dois Dois Nós two Tem um também Que ele tá gravando Assim na rua, né Aí passa o moleque E dá um olhadão pra ele Tá ligado? Tipo, o moleque passa E dá um olhadão Tipo, feio pra ele E ele E ela Mandadão Aí 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 O moleque passa dele No chuveiro Do chuveiro Eu achei muito engraçado Eu vou ali filmando Assim Ele tava esperando Uma ducha Tá ligado? Aí era só O chuveirinho E ele Qual é o da Inglaterra? Pô, vacila Que a gente quer ter Um bom chuveiro Ao pai Ter um chuveirinho Pô Muito bom, mano Mas muito gente Ele parece ser muito bom Meu irmão Aí lá Eu conheci também O back vocal Do Tiaguinho O Eric Jordan O parceiro também O grandão Pô, ele canta demais O parceiro, mano Pô, eu fiz uma resenha lá Que a gente cantou até de manhã Voz e violão lá Na casa do Vini Aí Porra Nessa festa aí Do Vini De terça pra quarta Era o primeiro dia Mano A gente terminou de tocar Uma hora da manhã Tipo Tocamos de tarde Fomos pro camarim Ficamos lá Resenha Não podia telefone Não pode Então a gente ficou na resenha Bebendo Comendo Pagode Do nada Jogou porrinha Fez tudo, mano Pra tocar à noite Aí tocamos à noite Quase um pó de três Aconteceu um rolê desse aqui Aí Tocamos à noite Aí depois podia ficar na festa Ou ir embora Mas a gente ia tocar no dia seguinte Lá Uma hora da tarde Aqui Quer mais alguma coisa? Não, tô bebendo aqui já Daquele jeitão Daquele jeitão Bota um gelo de coco A gente Voltava pra tocar lá A saída era uma hora da tarde Voltou Parou de novo Era uma hora da tarde Tá ligado? A saída da vanda Da quarta-feira Pra gente tocar lá de novo Que a gente ia tocar no mesmo esquema De tarde e de noite na festa Aí a gente voltou pra festa Era tipo Meia-noite que a gente ia tocar Até uma hora da manhã Aí podia ficar na festa Ou ir embora Aí ficamos Pô, moleque do pandeiro Fabrício Quem é que vai embora Não tem como? Não é de beber Não é de beber Meu irmão Mas ele ficou tão louco Mataram Não pode ir Rapaz, aquele ali Ninguém bebeu no chope Chopeira da Brahma Ninguém bebeu no chope Acabou com o chope Ele e o Geraldinho Ele é o operador do Intimista E foi o nosso operador nesse dia Mataram Falou pro cara assim Aí Vou acabar com o chope Cara, vai acabar nada Mano, eles acabaram Acabaram? Secaram? Ah, mentira Secaram a fonte Mano, o último copo O cara teve que trocar Aí eu falei Já que trocou Pegamos garrafa de água De dois litros De um litro e meio Botamos o chope dentro Pra levar Mas também Você tá falando pro cara O cara de beber Bebeu Ninguém ia filmar mesmo Ninguém pode filmar A sua história Aí o Fabinho O Fabinho Lima Sabe o que é? Agora ele O Fabinho tá sozinho Como que eu tô falando? Já passou um monte de gente Ele tava cantando com a gente Nesse dia Também nunca bebeu Bebeu o negócio Do nada O show do Lennon Aí teve o show do L7 Que isso Foi a gente Pôs e L7 Nesse dia E no dia anterior Que a gente não tocou Por causa do samba Foi Ludmilla Léo Santana E Caju Pra Baixa Aí na quarta-feira Era a gente Suel e Não lembro Mais alguém Quase uma farofada de quei Mas irmão Você tinha que ver Estrutura Estrutura do Samba Recife De evento grande Manda maluco Aí a gente foi Mano, do nada O Fabinho lá no meio Dos espanhóis Tinha muito espanhol Que jogaram com ele no real Da base Da base Jogaram com ele no real Da base Do profissional Não tinha ninguém não É Mano Todo ele dançando Lá no meio dos caras Mano, muito engraçado Ele tava conversando Não, dançando Mano, foi uma resenha Foi muito bom Aí o Pose Tava lá A gente resenhou Com o Pose também Tá ligado aquele Pig meu O anãozinho baiano Tava lá Tá no tiririca É Isso aí Mano, muito chapado Aí eu tava com meus cordão Assim, né Aí do nada O Diego chegando pra mim E falou assim Cadame Ele fala Eu copo assim Fala, mano Já bebo Cadê seu escorredão Não Não sei não, mano Quando eu olhei O anãozinho Que meus cordão O Diego Tá com ele Tá com ele Aí ele só ficava assim Mano, mas ele tava Tão bebo Que ele só ficou assim Gostoso Aí O uísque Mano Que isso Pô, o negócio Essa é zero Que é o melhor resenha Com o anãozinho Do ano A porra Anãozinho do ano Pose Zero a vida Resenha O Rose E anão Os dois juntos No mesmo lugar Aí O cara que ninguém Queria ficar do lado O Diego do Borel Ninguém queria ficar do lado É mesmo Por causa dele Será por causa do rolê Não sei lá Acho que o nego Tá meio cancelando ele Também Mas assim No comecinho Quando você começou Com essa parada Tu imaginava chegar Até onde tu chegou Antes tu tá hoje Tocando nesses rolês Imagino você No dia Lá também Caraca, mano O que passou Pela tua cabeça Então Tipo Eu vou falar uma parada Que é até Meio estranha Mas é porque acontece Com a gente Porque tipo O Vini A gente viu também Crescer O crescimento do cara Então Às vezes Porra O Gabriel Menino Me seguiu esses dias E eu falei pra ela Tava do meu lado E eu falei Cara Tu não sabe o que aconteceu O Gabriel Menino Seguiu ela Tipo Quem é Mas tipo E o Vini Falou comigo Dois dias antes Olha o tamanho Da diferença Mas tipo O Vini É mais próximo É mano Porque a gente Viu ele crescendo Mas ele é muito maior Tipo Pra gente é surreal Tocar Hoje ele é o melhor Brasileiro de atividade Então tipo assim E a gratidão Falou no dele ontem A gente acha Que ele tá até mais perto De ganhar a bola de ru Do que o Neymar Mano Eu falei isso também Se o Real For campeão E o Vini Fizer uma Copa do Mundo boa Só perde pro Benzema Porque o Benzema E ele falou E ele que municiu o Benzema Mas eu não sabia disso A gente lá Quando a gente foi pra Mangaratiba Não foi festa nem nada Foi só resenha A gente perguntou pra ele Ele falou O melhor jogador do Real Madrid É o Benzema Ele falou isso Não, Benzema é bizarro Ele falou isso Eu não consegui enxergar Muito líder Líder Porque cara Ele para ali naquele Tipo assim O time tava perdendo 2x0 Ele só olhava pra cara dos caras Não falava nada Ontem Só olhava pra cara dos caras Primeira bola que ele estourou no golo Ele ferrou mesmo Ele só fazia assim Os caras levavam o Drisco Olhavam pra cara dele Tava com medo dele E tem outra coisa Ele Ele sempre foi centroavante E Cristiano Ronaldo tava Ele se reinventou em outra posição E jogava bem também Tá ligado Ele em outra posição Como segundo atacante Tava jogando bem Quando ele Pô, tem uma foto Que eu acho muito foda dele Tá Modric, Kroos e Cristiano Ronaldo Recebendo a premiação E ele atrasa Serrindo pra caralho Aplaudindo Acho aquilo ali De outro mundo Então, aí Tipo, ele falou Ele falou, mano O Vini falou Mano, é o melhor Porque pra mim assim, mano Eu sou muito fã do Modric Eu gosto muito do Modric Jogando O Kroos também O jeito que ele joga Mas, mano Quando ele falou Eu falei Caralho, eu vou olhar melhor Mano, o cara joga muito Joga pro time Mas, eu acho Que uma Copa do Mundo Se os dois Forem campeões Da Champions E tudo mais Uma Copa do Mundo Brasil e França Quem ganhar ali Leva É, eu levo Também acho Quem ganhar ali Dependendo também Da atuação Quem ganhar ali Leva Se o Tite Não botar o moleque também Não, não tem como Ele não botar ele Apesar que ele não tava Botando até agora É, eu não sei Mas agora não tem como Não tem como Não tem como Mas ele tava segurando O cara até agora Sim, mas agora Tipo assim A imprensa lá Tipo assim Nivelou ele com o Benzema Cara, mas já tava Nivelando antes Já tava Já no ano passado Já tava Mas aí Isso que eu ia falar Tipo assim Ele tema Porque o Gabriel Jesus Já jogou muito mais Na seleção do que ele Já jogou uma Copa do Mundo Tô até com medo, mano Que o Gabriel Jesus Começou a meter gol agora Você viu? Pô, o Gabriel Jesus É Começou a meter gol Ele vai empurrar O Gabriel Jesus nesse meio De qualquer jeito O irmãozão dele Virou meu parceiro Nessa resenha também Na casa do Vini O Igor Virou meu parceirão Mas vai tirar quem ali O Coutinho mesmo Que não tava Eu acho Eu sou vascaíno Mas na minha visão Ele não tava merecendo a convocação Não O Titi levou Mas só que aí Ele chegou numa condição agora Que É ele Não tem outro O Coutinho? É Ah, sim Na posição Na verdade É porque não tem ninguém Na posição muito Não tem um 10 Não tem ninguém na posição dele Desse estilo de jogo Gostaria muito Que tivesse Se não fosse As fontes anos O Ganso Agora Tá cala Irmão, eu falo isso agora Desde a época Eu sempre joguei bola Eu na época Eu achava Ganso melhor Do que o Ibar Tá maluco Eu achava Ganso melhor Crack Dá vontade de tacar Essa caneca em Diego Crack É, Chay Nosso parceirão Aí vai no pagode direto Irmãozão Pode ter ele então O mano é o Titi Convoca a Titi Meu parceirão Esse daí é nosso parceirão Chay E essa onda assim Por exemplo De Você já falou Da questão do Do VJ Mas outros jogadores Pô, a galera Tá ali próximo Ali, mano Tipo, a galera Que tu vê na televisão Que jogou videogame Com o cara Era o bonequinho Então, o único Que eu tive Isso mesmo assim Bem próximo O meu foi o Ney O Neymar Porque Na resenha do Vini Lá naquele dia Só tinha o Neymar Não tinha mais nenhum Jogador não Não tinha nenhum jogador Só ele mesmo Só o Neymar mesmo Só o Neymar e o Vinícius Mas também Mas também, né Falaram que Só o Neymar Precisa mais de muita gente lá É porque muita gente foi Oi? É, muita gente Estava no primeiro dia Na segunda-feira Que foi o aniversário dele mesmo Muita gente foi embora No outro dia Ah, tá Entendeu? Mas também que é férias Os caras também Tem muito evento E tipo assim, mano Então, tipo assim, mano O que que acontece? É só família Não, evento geral E pra vir E pra vir O cara tem que ser Muito estourado Tem que ser os caras da CLS Os caras do Real Madrid Não vão vir pro Brasil Entendeu? Mas aí, tipo assim Da CLS Às vezes O Paquetá Falaram que ia Mas acabou não indo Os caras também tem muita coisa pra fazer É mais É mais Você vê mais Nas resenhas Tipo De time daqui do Rio O Batista Que era goleiro do Flamengo Que agora foi pro Sampaio Correia Nosso parceiro também A gente já tocou também Em resenha dele Aí tinha bastante jogador da época Mas tudo moleque novo Tipo assim Ainda não vi Por exemplo O Gabigol Outro também Que é nosso irmãozão Que eu ia muito Tocamos muito Nas festas dele Gerson Só que aí também No Gerson A gente só via Ele só leva os cria dele Ali Os amigos dele do lado No máximo era o Mateuzinho Que a gente já viu O Ramon Tá ligado? Mas tipo assim Tá dolando de novo Meteu um golaço Antes de ontem O Gerson Antes de ontem Semana passada também Meteu de direito Voltou a jogar Mano Mas ele é adaptação Ele joga de mapa Magodeiro nato Ele gosta muito O que? Mano Às vezes a resenha Era só ele e os cria Só Só os moleques mesmo Mais ninguém Ele botava a gente Pra tocar E nunca chorou De pagar não Sempre pagou Pô maneiro Ele é muito gente boa Gente da gente Nunca toquei Pra jogador Ó O Guga O Guga também Tocou lá no meu aniversário Foi? O Guga também Esse daí O Guga do Atlético Eu vi que ele comenta Nas paradas Curte tudo Meu irmãozão Esse daí Meu irmãozão Porra É maneiro Foi o Atlético Jogou ontem né Empatou Empatou Rapaz eu vou te falar Que meu time Não tá me animando Pra acompanhar futebol não Eu não quero nem olhar aqui Como é que tá Só a escalação Já É Daqui a pouco tem sofrência Eu tenho as páginas lá do Vasco Que eu vejo As prováveis escalações Já dá vontade de O Vasco joga hoje? Joga Joga Não Ele entra em campo Se jogar É outra parada É vai Não A Série B Brasileirão Ele vai Ele vai Ele vai Vasco vai lá Viaja Tal Aparece Pra quem tava acompanhando É grupo de acesso Série ouro É Série ouro do campeonato brasileiro Mas assim Tu falou Tu falou Na questão do teu pensamento Mas na tua rede social Quando foi que tipo Estourou também Que tu Mano Quando começou as marcações Do Brasil inteiro E quando caiu os vídeos Mano Nego falando muito também Achando que você que tinha tirado Cadê os vídeos do Youtube? Cadê os vídeos do Youtube? Mano Isso daí foi muito Eu não sabia o que falar Aí pediram pra na época O escritório pediu pra não fazer nenhum vídeo Falando Esperar um tempo Pra depois fazer Falando Tá ligado? Mas foi foda Nego pedindo muito E Spotify Mano Spotify Muito também Muita mensagem também Nego pedindo Ah não tem nada no Spotify não? Teve que tirar ou não? Não Nunca teve No Youtube tem a galera pedindo também É Porque tipo assim O que acontece? Você tendo uma liberação de tudo Aí tu sobe no Spotify Beleza Aí tu tem a liberação Já pagou e tal Aí chegou na época A gente até orçou pra pagar E eu deixei até Na mão do escritório Pô Se quiser pagar Aí paga Eles não Pagaram e tal Mas logo depois também Eu saí do escritório Decidi sair E a gente Quando eu Abri o escritório Junto com o meu sócio A gente botou na cabeça De fazer isso Pagar essa liberação Voltar com os vídeos Subir no Spotify Só que A gente Falou Não Ou a gente faz isso Ou então a gente faz uma parada nova Eu sou a favor da parada nova sempre Vamos Vamos embora Aí orçamos tudo E tal Pá pá Pum Pum Meio que retardou Tá ligado Mas aí agora É aquilo né Deus sabe de todas as coisas Agora o bagulho vai Agora se não acontecer Eu falei Falei até pro Cavaco Falei assim Eu sou muito otimista E Eu tenho meta Mano Minha meta até o final do ano É Eu tá tocando em quatro estados diferentes Já toco em BH E Rio de Janeiro Falta mais dois Cara BH é muito forte pra pagode Tá E pô mano Caralho lá A recepção de lá é muito quente Já chegou a tocar em São Paulo Já conseguiu ir pra São Paulo Então São Paulo toda hora tem Pedido A gente ainda não foi não Não conseguimos fechar nada ainda Mas tem muito Se eu abrir o estagão do pagode aqui Pedindo muito Tem muito São Paulo também é muito forte E Sul também é muito forte É minha meta Até o final do ano E Consegui também Tipo assim Eu quero fazer umas mudanças Sabe No Pagode do Adano Quero botar uma parada Tipo banda Sabe Que a gente faz roda Eu queria muito 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 Então é outra meta que eu tenho também Eu fui pro Cavaco Falei Cavaco Se eu não Não bater nenhuma meta dessa Que eu tenho até o final do ano Eu vou parar Não vou tocar mais Porque É o que eu quero E eu vou Mas tu acha que você vai parar? Não Para não Porque eu vou conseguir Eu vou conseguir Entendeu? Eu vou conseguir Já botei isso na cabeça Eu vou conseguir Então tipo assim mano Eu sou um cara que Quando eu boto uma parada na cabeça Eu vou até o final Pode Vim alguma coisa Querer me Tirar do caminho Problema Dor de cabeça Daí a gente vai ter toda hora Mas Nada consegue tirar Quando eu quero Nada consegue tirar O meu foco E esse fato De você ser bastante focado E de abraçar Muito o trabalho Foi que te deu Muita dor de cabeça Lá no comecinho Porque assim Tem muita gente também Que tá num pagode Também que quer Tipo Que é zoeira Que é mulher Que é mulher Que é tá tocando lá Por causa de mulher Que é zoeira Entendeu E assim Eu imagino que Tu vendo teu trabalho Que teu trabalho Tá dando certo Eu era focado Você era do desfocado Eu era do grupo Desfocado Tô vendo que teu trabalho Tá dando certo E ver a galera Tipo zoneando Então Quando eu saí Do meu primeiro grupo Foi por conta disso E tipo assim É até ruim Falar isso Mas se hoje O cara Tiver trabalhando No pagode do Adão E quiser zoeira Eu vou mandar embora Trabalho é trabalho Trabalho é trabalho Tipo assim Eu sou um cara Maneirão Eu falei Tipo assim Que é zoeira Eu vou mandar embora Mas antes de eu mandar embora Eu vou falar Vai dar uma ideia Vai dar uma ideia Sou um cara maneirão É de Mano Uma das piores coisas Que tem É mandar ninguém embora É muito ruim Porra Muito ruim Horrível Meu primeiro dia de gerente Falar Melhor amiga minha Melhor amiga minha No trabalho Tive que mandar menino embora Mas o primeiro dia Eu também já fui gerente de loja Mas o cara Quando te bota de gerente Já é pra você Fazer uma merda ali Vai botar na rabulha Já é pra tu mandar Alguém embora Aí tu fala Amizade Amizade Trabalha Eu não souberia Como falar Falei me desculpa Mas eles me mandaram Te mandar embora Só falei isso Eu só sou um mensageiro Eu cumpro ordens Também já usei muito Disso aí De querer mandar A pessoa embora E jogava pro supervisor Eu gosto muito de você Todas as vezes Que eu tive que mandar Alguém embora Foi eu que fui falar É ruim Quando a pessoa merece Tá buscando Tem pessoas que buscam Só que o problema É você falar isso Pra pessoa Porque a pessoa Pode até querer Mas ela não Não sabe Que vai ser naquela hora Você não entende também Não espera Não espera É Tive um moleque na época Que tava fazendo merda Pra caralho Tô chegando atrasado Pô, quando eu mandei ele embora Foi o fim do mundo, pô Primeira vez que eu mandei Alguém embora Foi o fim do mundo E o moleque tava fazendo merda Pra caralho Reclamando Ah, que o dinheiro é ruim Ah, que não dá pra fazer isso Não dá pra fazer aquilo Reclama do tempo Tá passando do horário É brabo Quando eu mandei embora, irmão É porque acha Que não vai acontecer É a pessoa que mais reclama, cara Tá vendo E a culpa sempre vai ser pro chefe Pro líder Sempre Vai sobrar, mano Vai sobrar Vai sobrar O senhor não era a favor De mandar embora Depois do trabalho, né? Trabalhar o dia todo Tocou o pagode todo Aí depois Tá, meu irmão Vai lá, vai lá Malouco suadão Mas aí tu vai mandar embora Antes, vai fazer o quê? Só se tu tiver chamado Alguém Não, sim, sim Aí é pior ainda Chega o maluco Com o pandeiro Debaixo do braço Aí, não tem Não tem A porreta Chega o cara Com o pandeiro Debaixo do braço Olha, o que esse maluco Tá fazendo aí? Então Então É porque ele tá aqui Pra eu tocar pandeiro Não pegou não Não pegou O cara tá aqui Pra eu tocar pandeiro Aí eu Então você Não faz, né? Pegou a visão? Pegou? Você não faz mais parte Da equipe Caraca, mano Que porrada, mano Cara Muito ruim Não, você interrompeu O sonho da pessoa Mesmo que assim Às vezes a pessoa Não sabe Reclame E não dê valor Às vezes a pessoa Tem talento Mas não dá o valor Não dá Às vezes tu vê Que a pessoa tem talento Tem, porra A pessoa pode chegar longe Mas a pessoa Tá cagando Tá cagando Você dá a ideia Muitas vezes, mano Muitas vezes Você Tem a pessoa Tem o talento Mas não tem A força de vontade De chegar Tá ligado? E muitas vezes A força de vontade Ganha do talento Muitas vezes Muitas vezes Eu vou dar um exemplo De mim mesmo, pô Eu nunca toquei nada Nunca cantei Nunca fiz nada, mano Foi na força de vontade Quantas pessoas aí Talentosas tem, mano A gente vê isso também Muito no futebol também, mano Muito Qualquer coisa na vida Na verdade É, por isso que a gente tá falando Eu sou muito fã Disso aí também Do trabalho É por isso que eu sou fã Do CR7, né Porque, porra O Messi é absurdo Mas, porra O cara, irmão É focado o tempo todo, cara É uma prova disso aí, mano Entendeu? É uma prova disso aí É uma prova disso aí Tipo, mano É Tem muita gente talentosa Aqui na nossa cidade Muita gente talentosa Mas muita mesmo Não só de Músico Não só de jogador de futebol E em diversos Diversos trabalhos, mano Diversas áreas Diversas áreas E tipo assim Tem gente talentosa Que não chega E tem gente Que é um pouco menos talentosa Não deixa de ser talentosa Tem o seu talento ali Tem sua força de vontade Sua garra Sua determinação E chega, pô Vai explicar? Ninguém explica Aí você fala com o homem lá de cima Não, na verdade Tem um pouco Da explicação, né O trabalho O trabalho Verdade Sim, não Sim, é Verdade Não é O trabalho persistente Aí tem muito Tipo, da galera Ver que o cara Tá trabalhando Tipo assim Eu ia até Emendar uma pergunta Sobre isso Tem muito Aqueles haters, né Os que falam mal E falam Pô, mas Fulano Tem gente melhor Mas o cara Tá tendo sucesso Ah, deve ter padrinho Ou então Sei lá Tá pagando Pra classar e tudo É Vou te falar Sobre isso O que que acontece Na época que o pagode do Adame Começou a tocar na cidade Irmão Eu tenho meu cachê Só que eu nunca 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 Se alguém falar Que eu já fiz isso É mentira Nunca cheguei Em nenhum dono de casa E falei assim Irmão Coloca o meu pagode Pra tocar aí Te cobro mil reais Os outros grupos Cobrando quatro Cinco mil Nunca Sempre os caras Que vieram em mim Só que Pô Você é dono de casa Você me liga Vou falar meu cachê Pra você Você vai botar Se você quiser Se vai te dar retorno Independente Não tem como Eu começar a trabalhar E cobrar cinco mil Mesmo preço dos caras Ah, tá trabalhando Porque é barato É barato Mas meu produto Não vale cinco mil ainda Pra eu cobrar Na época Não vale Não vale Vou cobrar cinco mil Como? E eu tô dando resultado Pra casa Eu falava isso E não falava sem medo Porque eu não tô fazendo Mal a ninguém Nunca pedi pra tocar Em lugar nenhum Os caras que vieram Até mim Depois que A voz do Adame Começou a andar Porque antes Eu pedi E pedi muito E não toquei Em lugar nenhum Se eu pedir E não toquei Eu não vou pedir de novo Já pedi Já deu errado Vou fazer o que? Deixa vir E graças a Deus Tá vindo E tá vindo ainda Graças a Deus E até hoje Mano Eu nunca falei Um ai de ninguém Nunca vou falar Nunca vou falar Se é bom Se é ruim Se é mais ou menos Se é bonito Se é feio Não vou falar Eu faço o meu Os outros que descobram Exatamente Com o seu trabalho Eu ia te perguntar Até sobre o carinho De seus fãs O que O que é importante Desse carinho Na tua vida E o que também Te Não vou dizer Te atrapalha Mas de repente Interfere Tipo alguém Te criticando Porque eu não sei Assim Eu particularmente Não vi Fiz uma pesquisa Não vi Mas eu imagino Que você Por ser Você por estar Atrás disso Já deve ter visto Alguém te criticando Tentando te diminuir Então O carinho É uma parada Que é assim Inexplicável O carinho Que as pessoas Têm Você fica até Meio assim Sem graça Porque É uma parada Que é surreal As vezes não dá Nem pra entender Você fica assim Caralho Tipo O que eu fiz Mas é isso que você está fazendo Onde eu consegui Muita coisa boa Na pandemia Quando eu fiz a live A gente arrecadou Cinco toneladas De alimento Eu não botei Ninguém dos moleques Pra ir Pra Atrás Pra Ir pegar as cestas Comprar Foi tudo eu Com meu pai Com meu tio E tipo assim Eu sempre fui um cara Que muita gente Do pagode Falava mal de mim Até por conta De eu não cantar E tal E esse papo Do cachê O que eu fiz Músico Tem ego Músico Gosta de Sempre estar bem Nunca estar mal E mano Pandemia Rapaziada da música Ficou fodida Mano Mano Tu vai subir favela Tem um monte de gente Que vai mandar Cesta básica Pra favela Tem esses trabalhos Aí De que O governo ajuda Enfim E a música Os caras que tem O ego inflado É Só ajudei o povo Da música Eu só ajudei o povo Da música Doei mais de Quatro toneladas Só pro pessoal Da música Eu fui lá E muita gente Me mandou mensagem Rapaziada que Tocou comigo Nos meus grupos Nas minhas primeiras Pagodes Na roda de samba Do Pablo Adán Fui na casa De cada um Na casa de cada um Fui lá Ajudei Eu ajudei muito O povo da música Mais muito Mais muito Então muita gente Começou a gostar de mim E tinha uma imagem Minha ruim Muita gente Até hoje Tem pessoa que tem Imagem ruim de mim E quando me conhece Fala Caralho Mulher que é maneirão Tá ligado Então tipo assim O carinho que eu tive Na pandemia Foi muito maneiro E o carinho Que eu tenho Do povo Quando manda mensagem Porra Tem tatuagem Tem tatuagem Com meu nome Então a primeira vez Que eu vi Foi maluco Mas é o carinho É o carinho Então tipo É isso daí Que me move Tem dia Que eu acordo mal Ela mesmo sabe Ela tá ali Do meu lado O tempo todo Eu vivo Pagodadão Em 24 horas É 24 horas mesmo Ah eu já Não tenho show Vou dar um exemplo Aqui de data 25 de maio Eu sei que hoje Não tenho show Dia 25 de maio Não posso ficar em casa Dia 25 de maio Vamos correr atrás Ah o cara não quer pagar O cachê O cara quer pagar tanto Tá mas os caras Não podem ficar em casa Depois em outro cachê Eu boto o meu Dali Vamos lá Entendeu Então O povo que tá Na rua Pra ver a gente Precisa da gente também Não posso ficar em casa E não é por ego não É pelo trabalho dele Que tem a família Do mulher que tá Do meu lado ali Trabalhando comigo Que tem a família Que se ele não trabalhar Como é que ele vai levar Pra dentro de casa E a pessoa que tá em casa Querendo sair Querendo distrair Se eu não sair Que é nossa fã Se eu não sair pra trabalhar Vai ficar em casa Vai ficar mal E o carinho Que esse povo me dá Que as pessoas Mostram pra mim É o que me faz Trabalhar todos os dias 24 horas E o povo que fala mal Pode continuar falando Vai falar bem ou mal Fazendo o trabalho certo Ou errado Irmão Eu carregando Sexta básica Teve gente que falou Cadê a máscara Ah pô calma aí Falando da pandemia Calma aí E nunca ajudou ninguém Aquele que tava te falando ali Não E é isso Cadê a máscara Cadê a máscara Pra criticar tem um montão Pra ajudar a pegar Sexta não tinha nenhum Irmão Teve uma Teve uma Polêmica Tá com máscara aí Pega aqui então Teve uma polêmica Há pouco tempo agora Que Foi O moleque postou No Twitter Se não me engano É pagode do Adame Ou pagode do Farias Farias é o cantor Tem o Farias e o Vander O PH também canta E eu Na verdade somos quatro cantores Aí eu volto a dizer O que eu falei lá no começo Eu não sou cantor Sou empresário Pagode é do Adame Adame é quem Sou eu Tenho meus cantores Uma hora ou outra Eu vou cantar E acabou Vai mudar o que Se eu cantar o pagode todo Se eu cantar o que eu quero Eu quero Levar pro povo Um trabalho bom Se o O contratante vai pagar Tanto no meu No meu cachê É porque meu trabalho É bom E eu quero apresentar Pro público um trabalho bom Se eu vencer Meus dois cantores Vão vencer comigo Não tem só o Adame Tem mais de dez Atrás de mim Tá ligado Eu falo que eu tenho Quatorze filhos Porque os caras são igual Filho pra mim Pede igual filho São igual filho Pra mim Então tipo assim Eu Não sou cantor Eu sou empresário Eu dou o meu melhor E levo o melhor Do meu trabalho Quero apresentar O melhor do meu trabalho Pra todo mundo Pro contratante Pra pessoa que tá ali Pra ver Então se ele vai É pagode do Adame Ou do Farias Pode ser do Farias Pode ser do Wander Pode ser de quem quiser Mas na hora da pica A pica vem pra cá Isso aqui é foda Tá ligado? É o que a galera não vê Isso E ninguém vê isso Ninguém vê Ninguém vê isso Não É noite em claro Pensando E tal E tipo assim mano Eu Se eu tô vivendo isso É porque papai do céu Queria que eu vivesse isso Então Tô aí mano Tinha que ser o pagode do Adame Não tem jeito Tem que ser mano Então tipo assim Hater vai falar Vão Vão E eu vou só Escutar A mesma coisa Mano Se um cara chegar hoje Pra mim e falar assim Ai Adame Quero te dar um papo Eu vou ouvir Fale irmão Pode falar Eu não vou esquentar A cabeça com ele Se ele falar mal A não ser que ele xingue Minha família Ai meu velho É outra coisa Mas se ele quiser falar Do meu trabalho Beleza Show de bola Me desculpa Mas o que você conquistou Na vida pra você falar Se o Zeca Pagodinho Chegar hoje E falar pra mim assim Ó Você fez isso 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 errado Desculpa mestre Agora se um cara Na rua me parasse Se eu não sabia O que ele conquistou Se ele não fez nada Da vida Ele vai falar pra mim Pô irmão Beleza Eu vou escutar ele E beleza Tamo junto É o famoso Jogou aonde né Jogou aonde Eu vou escutar As pessoas que conquistaram Alguma coisa na vida Não isso não é marra não Isso é realidade É pô Não é questão de Ser marrento nem nada É só Tipo assim irmão Pô A gente aprende toda hora Isso daí é a maior verdade A gente aprende toda hora A gente tá conversando aqui A gente tá aprendendo Você vai me ensinar Coisa que eu não sei E ele vai me ensinar Todo mundo aprende A qualquer momento Mas o cara Querer falar do meu trabalho Ele precisa ter conquistado Alguma coisa Pra falar do meu trabalho E tem que ter conhecimento também Exatamente Entendeu Mas aprender A gente aprende A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Ele falou uma palavra Bonita pra caralho No começo Igual coisa Igual coisa Todo dia eu venho Aprender Pô E música E música é fogo Porque em música Tem aquela palavra Que tu falou É a maior guerra de ego E tem essa Essa parada de que todo mundo Sabe mais do que o outro E o músico é foda Que tá num pagode Mas tá esperando Mano A galera espera O mole do outro Tá ligado Espera dar uma rateada Aproveitando Aproveitando esse bagulho De rateada Acho que você também Não conhece também não Mas vão conhecer agora Tem uma página no Instagram É O que tu acha do trabalho Dos caras Irmão Eu sou um cara Que tipo assim Eu não gosto de falar De ninguém O cara conseguiu a mídia Fazendo aquilo ali Eu não acho maneiro Se fosse uma parada Só pra zoar De boa A coisa dessa página Fala mal Tipo assim mano Não chega Passa da zoação É a página de zoeira É mas Passa da zoação Na verdade ela nem zoa Ela não zoa Ela por exemplo Pegou o vídeo meu Oi? Não Eles não imitem nota Ele te deixa Acho que é o mais complicado Deixa o povo falar Eles metem assim Por exemplo Tô cantando lá Pum Deu uma desafinada Eles botam a desafinada E botam o trecho da música E larga filho E aí A porrada come nos comentários Deixa o nego falar Porrada come nos comentários Esse é o problema Tipo assim mano Eu não acho maneiro Porque pô O cara Se cresceu Se ele chegasse Tipo assim mano E só zoasse Vou dar um exemplo Ele é muito meu amigo Eu errei E a gente zoou junto Só que não O cara só vai Posta lá E deixa o nego falar E o nego descasca mano O nego descasca E pô E o emocional da pessoa Que aconteceu Tá ligado? É foda Eu penso isso Eu não acho maneiro Por causa disso Mas se fosse uma parada Pra brincar Todo mundo brincando Eu seria o primeiro A aplaudir Mas quem sou eu Pra falar também né mano Alguma coisa Tá ligado? Mas eu dando minha A minha Humilde opinião Eu conversei com um amigo Esse dia eu falei Pô mano Esse bagulho é página de humor Mano Caga Mas na real É esse bagulho mesmo Mano O nego fica É foda Porque não é só zoação não Mas ainda tem um outro cara Que ele deu uma levantada aí Acho que criticando o Belo Achei esse nome dele Mas o cara é foda É Professor de canto Achei esse nome dele mano Ele é produtor musical Mas eu acho também Que tem muito do criticando Tem muito assim É um crítico construtivo Ele critica Ele criticava Ele começou na pandemia É diminuindo Não Ele começou criticando a galera Com humor Mas falando assim Pô Sei lá Belo Ele pegou uma música de Belo Belo Deu uma desafinada Ele falou assim Pô Belo Aí pegou um frango que ele tem Um frango Pô Belo Tá dando mole Tem que fazer uma técnica assim Assim Tanto que ele criticou um Muzinho A primeira Muzinho Deu uma rateada Depois Pô Agora eles fizeram até live junto Porque o cara Ele critica Mas ele Apoiando Ele fala Mão Tem que estudar isso Ele não humilha É uma parada que ele sempre fala Eu achei isso no nome dele É uma parada que ele sempre fala Você quer cantar Beleza Canta Seu público tá pagando Pra você cantar Então apresenta o melhor bagulho Foi o que você falou ainda há pouco Apresenta o que melhor Que você tem Então é essa parada De ir pra casa Estudar Porra Ficar fazendo vocalize Pegar teu instrumento E ficar o dia inteiro Porque você tem que apresentar Uma parada de qualidade Pro seu público É porque tipo assim O Diego tava pagando Pra te ver É o seu sustento Você leva pra casa São as pessoas que tão lá Então tipo assim mano Eu apoio Tem críticas que você Vai levar pra sua vida E tal Mas você criticar O trabalho da outra pessoa Tem que ser bom pra caralho também Eu não sei se o cara O pagodeiro Não sei se toca pagode Não sei Mas muita gente fala mal do cara Mas ele Provavelmente ele deve ser Do meio artístico Não é possível Não ele é Ele já foi Na verdade É pode ter sido E tipo assim mano Você bota aí 70% das pessoas Que comentam lá Tu vai no Instagram Da pessoa Tu vai ver o que Eu já parei pra ver mano Já também Pessoa nada a ver mano Nada a ver Muita gente é bolada com ele Muita gente é bolada com o cara E tem muita gente Que também apoia E leva na brincadeira Na sacanagem E tem gente Que vai comentar ali Com medo de também Sair lá um dia Ferrugem ele comenta Tipo Brinca E Leizinho Botou um bagulho lá Essa semana Botou filho Então mano É o que eu falo Tem gente que não gosta Porque tipo assim Irmão Caraca O cara cresceu Falando mal Do Tipo Da parada Não Do segmento Do segmento dele Mas do segmento Ele também Ele trabalha pro pagode Ele fala mal do pagode Vai falar mal de outra coisa O segmento que apanha muito também Sempre apanha muito Irmão Você vê página de sertanejo assim Os caras são mais unidos Que tem Eu vi uma pessoa falando disso Da união dos sertanejos Que os caras são unidos pra caramba Que queria essa união Num pagode Não tem Não tem É agora os caras do trap Que tão tudo se unindo Trap também Cara acho que todos os dias Que vão musicar se une Pagode não se une não É difícil Eu vi muito isso Os caras lá da alta Pra caralho mesmo Que mesmo assim É mas Não É cara É tipo Você vê Pérex com o Muzinho Com esses caras Mas o Pérex é diferenciado O cara é outro Tu vê assim Tu vê muito do sertanejo O cara abriu o show De não sei quem O cara abriu o show Do Zeneto Cristiano Se o cara pedir pra ele tirar uma foto Eu duvido que eles vão negar Não vai negar Abriu o show do Gustavo Lima Não vai negar Você não vê uma matéria Falando disso Os caras não negam Mas no pagode É o que mais tem A gente abriu o show do Vitinho Esses dias aí Pô mano Maior decepção da minha vida Fui falar com o cara O cara cagou mano Cagou mesmo Caralho Pô eu tive isso Com o cara Que eu achava ele Espetacular mano A gente foi tocar no Rio No Rio Nem lembro A gente foi Que era Pô Eu cresci com fundo de quintal Era o sombrinho Mas sem falar Que ele é maior Mano mano Pô a perna que vai daqui É até bem baixo Pô mano Xingando Deixa esse bagulho Mas eu fiquei boladão Falei caraca Eu tinha um cara assim Olhava Pô mano É o cara Mas Tem muito mano Tem muito Isso é triste pra caramba Isso é muito triste As pessoas É por isso que eu Falando do fã Trato como se fosse A última Coca-Cola No deserto Porque tem que ser mano Eu falei Uma vez A mulher Olhou pra ela Falando assim Minha Você mudou A vida de Pabla Me chamou até Pelo menos Mudou a vida de Pabla Ela começou a chorar Eu cheguei no carro Eu tava chorando A mulher me parou ali Falando que eu mudei a sua vida E tal Que bonito Eu ia te perguntar Eu ia te perguntar sobre isso Como é que é Como é que é o apoio Da tua família Dela também Dos dois mano Minha família sempre me apoiou E ela Também sempre me apoiou E tipo Não tem essa parada De ciúme Até porque Tipo assim Devo nada Deixo Ela mexer As minhas coisas Se quiser mexer Te acompanha Na shows Agora não mais Mas já foi muito Agora só quer dormir Também Dorme muito Tá descansando Já Muita coisa Aí E mais Tipo assim Pô Ela entendeu né No começo ela até queria ir Mas ela Depois ela entendeu Que é trabalho E Pô Às vezes eu também Tipo assim Mano Eu não gosto nem Que minha família vá Até por conta de É porque eu não fico À vontade Pode Acontecer alguma coisa Eu sou muito privado No meu Instagram Uma vez ou outra Eu posto minha família Posto ela e tal Eu tenho um Instagram Privado pra isso Até por conta de poder Acontecer alguma coisa Sabe mano A gente sabe que a rua Tá muito perigosa Tá ligado Então Quando eles vão pro show Eu sempre deixo Um espaço reservado Do lado do palco E um lugar que eu consiga ver Pra não acontecer nada Tá ligado Então Já começou já Já me vem Em casa o tempo todo Vai me vendo No show pra quê E aí E a expectativa Por que tá pra vir Ah Isso daí eu não posso falar Ainda não Porque Só daqui a um tempinho É mesmo Ainda não postou nada não Ah então deixa quieto Então deixa Deixa a galera Na curiosidade Deixa aí Deixa aí Mas é bom É bom Mano Ainda bem que eu não perguntei De uma forma direta Mano Então é Mas é Vai mudar o assunto Minha amor Só que aí Se eu falar isso aqui Agora Ferrou São dois eventos Que a gente vai casar A gente vai casar Mas não era pra falar isso não Isso pode Só não pode falar Tá Você já falou 29 de Foi isso De agosto Se agosto Se agosto Se agosto Eu esqueci mesmo É 29 de agosto Daqui a pouco ele liga Pô irmão Corta esse pedacinho Que problemão Depois ele vai ligar Pô mano Corta esse pedacinho Agora já foi Problemão Daqui a pouco Vai começar Tem quanto tempo aí Só Não é por isso não É pra eu saber A hora que eu vou ter que cortar Vai chegar um monte de carro Ninguém sabe onde que é Mas Pô Botei numa quinta-feira Compartilha Se você pede isso comigo aí Não Quer uma caixinha de pergunta Vamos Pô Posso ir no banheiro ali Claro Vai lá Vai lá Vai ajeitando aí Vai lá Enquanto isso a gente vai falando mal de você aqui Pronto Eu tava aqui também pensando Quase que eu perguntei Mas eu falei Pô Vou esperar Não Eu falei Pô Vou esperar Vou ver qual vai ser Vou ver qual vai ser Eu tava pensando Se eu pergunto Eu pergunto Mas não sei porque Eu fiquei nessa onda Tá vendo Cara Deus ele direciona O bagulho Geralmente Às vezes a gente é direto Né É Caraca Tipo assim Eu perguntei E tipo assim Era uma coisa também Que por exemplo No comecinho ele poderia ter falado Né Quando a gente perguntou Mas por isso que eu não falei nada Não Então Se ele não abriu a conversa falando Não Quando a gente perguntou Antes né Antes da gravação Sobre Sobre Ah Ele não falou Que eu não poderia falar É Entendeu Caraca Que loucura Mas foi Deus Foi Deus Foi Deus que ajudou pra gente Senão a gente ia ter que cortar Então Tem muita pergunta aí E vamos falar sobre o que Vamos jogar porrinho Sacanagem Esquece porrinho Fala de porrinho Esquece porrinho Foi Aqui também foi Você foi Você que acabou com o Tonel lá Você que acabou Não Eu fui em um mal lá Mas eu fui jogar Foi no aniversário do Aniversário não Final de ano do Juscelê É perto É em Papucaia também Do Juscelê Papucaia é Temp City Pra caramba Não Tô falando que é perto Deve ser perto Porque é em Papucaia Do Juscelê também Foi loucura No que? Até 6, 9 da manhã Nada O Juscelê tinha Em geral Ficava com o celular Era tranquilo O celular Deixava lá Niterói Na entrada Na festa do Vini? É Mas ela avisou a família? Ela foi? Ela foi? Não, não A gente tava separado Ah, tá Ela ia falar Avisou a família? Porque senão a família Ela saiu Mas o cara não atende Não responde Sumiu O que aconteceu? A gente já saiu de casa Eu já avisei todo mundo Que não ia poder telefone Aí Geraldo já chegou avisando Só que aconteceu Por conta dessa parada Na quarta-feira A gente ia tocar Chegamos lá Só almoçamos E viemos embora Porque uma menina Vazou Caralho Primeiro foi Nego do Borel Tomando café Pô, Nego do Borel Saiu doidão Da festa Na segunda-feira Foi tomar café Na padaria de Papucaia Caralho Beleza Nego já estranhou Nego do Borel Aí descobriu Mas descobriram Mas o que? Mas a polícia bateu A polícia não vai bater Só acabou a fé Porque a Record Estava indo pra lá Venderam A menina vendeu Aí o Record Estava indo pra lá Perdeu 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 o ingresso Dos outros aniversários Por causa de De uma informação De dinheiro O que que acontece? O lixo não vai bater Porque os Seguranças Tinha mais De cinquenta Tudo Chefe de não sei o que lá Chefe de não sei o que lá E tipo assim Não tinha nada de legal não Só era festa rolando É mais pra fofoca mesmo Não tem o telefone Por causa da fofoca Entendeu? É, pra o que acontecer Também ele ir Morrer ali E acabou Porque os caras Por exemplo O Vini não bebe O Vini é viciado Em Coca-Cola e Red Bull Só bebe Coca-Cola e Red Bull Não bebe nada De bebida alcoólica Mas tem jogador Que bebe né mano Então tipo assim E a galera E hoje em dia a galera Tipo cobra pra caraca Esse bagulho Acha que o jogador Tem que ser perfeito E tudo é isso aqui né mano Por isso que eu parei de beber Mano isso daqui Por isso que eu parei de beber Por isso que eu parei de beber No copo né Agora eu peguei na garrafa Isso aqui Mano parou de beber Parou mesmo? Parou Que isso Quanto tempo Tem que ser bebendo Tem uns três dias A semana Eu parei de beber Meu net é essa Parei de beber Comecei a entornar Se o Cara o que eu quero falar Esqueci Não vou errar de fazer aqui Não Então A gente vai A gente vai fazer A caixa aqui A gente vai ganhar Quem? Não 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 Daqui a pouco A gente vai estar chegando lá Filho Avisa que já já a gente chega Ó Eu vou fazer Eu vou fazer Pandeiro Dudu vai fazer Tantã Ele vai fazer Record A gente vai fazer Chocalha Codinho de mesmo Falou certinho Chocalha Pito Ah lembrei Do mesmo jeito Que isso daqui Levanta Derruba Qualquer um também Telefone Por isso que não pode Vamos lá Vai lá É Pergunta do Daniel Ferreira Rola muito bate-boca Entre os integrantes Nos bastidores Boa, isso daí Muita, muita Mas muita mesmo Muita o tempo todo Já fica assim te falar? Já Não, mas isso daí é normal, mano Qualquer trabalho, porque tipo assim Mas é o que eu falo Mano, nós do Pagode do Adame somos uma família Eu e meu produtor É o tempo todo Aí teve um dia que ele falou pra mim assim Pô, a gente briga, mas eu te amo Eu falei, pô, irmão, já viu o casamento dar certo sem brigar? Não dá, pô Não dá É porque o que acontece Eu sou o dono Sou o líder, mas eu deixo todo mundo Todo mundo falar o tempo todo Tá ligado? Dou liberdade pros caras falarem O que eles estão achando, o que eles acham O que eles estão pensando Então eles falam e tipo assim, tem gente que não vai aceitar Tem gente que vai aceitar e acaba discutindo Mas eu sempre o cara, mano, discutiu, valeu Acabou Não leva o problema de dentro do trabalho pra dentro de casa também Porque eu quero chegar em casa, eu quero relaxar Eu vou chegar pra minha mulher já, porra Cheio de dor de cabeça no trabalho dela Também vou encher a cabeça dela Então, enfim, acontece, mas é como uma família Acontece depois Tá mal, pô Sempre rola Vai Vai, paizão Renatinho Souza Qual integrante do grupo está mais tempo com você? Então, tem o Pedro Leite, o Didico e o Vandera Eles são mais antigos? São os três Mais tempo Didico, Jardim e o Doutriano São desde... Então, eu falo que o pagode do Adame começou mesmo no primeiro dia do sambar Janeiro de 2019 Que ali foi onde tudo deu certo mesmo, graças a Deus Então, 2019 É o Didico, o Pedro Leite e o Vandera São os três E... Vou te fazer outra pergunta É... Qual o lugar que você tocou Que você, tipo assim, falou Caraca, esse aqui é um lugar top Tô me sentindo... Realizado Já aproveita a emenda E qual o lugar que você ainda pretende tocar aqui? Então, em maio agora a gente vai tocar no Espaço Hall Antigo Barra Music Vamos tocar na festa da cidade de Itaboraí também Acho que é dia 20, 21 e 22 A gente toca dia 22 E o Espaço Hall é o maior palco da América Latina Então, a expectativa tá enorme E pra festa da cidade A gente nunca tocou numa festa de cidade assim Aberta também, que é aberta Então, a expectativa deles é de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas Então, são dois lugares que eu tô ansioso pra tocar Até hoje, o lugar que eu toquei Que foi, assim, surreal Cara, Itamusic Itamusic no show do Sorriso Maruto Que a gente abriu agora Foi foda BH também A segunda vez que a gente foi em BH também Tava entupido o lugar também Foi surreal Foi... Fora demais Eu acho que foram os dois lugares Que, tipo assim, anunciaram a gente E nego Na Itamusic Meu, a gente abriu o Sorriso Foi... Foi onde eu conheci o prefeito da cidade de Itaboraí O Marcelo Delaroli Que ele falou As pessoas assim Caraca, o show dele foi melhor Porque o Sorriso Maruto E tal Aí, criamos uma amizade Muita gente boa E ele, aí, vamos tocar na festa da cidade Já tocamos na casa dele no aniversário da cunhada A esposa não achou gente boa, não É Aí, são dois lugares que eu toquei Que foram assim Deixa eu ver se tem outro aqui, cara Ah A gente tocou no Quintal da Tia Pira Lá no Rio Foi foda também Quintal da Tia Pira A gente abriu o show do Tia lá Foi surreal Foi foda também Esses três lugares E pra tocar A expectativa tá muito grande pra Espaço Hall E essa festa da cidade aí também Espaço Hall é antes? Antigo Barra Music Não, é Vai ser primeiro Depois Na mesma semana Espaço Hall dia 21 E dia 22 E tipo assim, mano Um lugar que eu tenho Muita, muita, muita vontade De tocar E num estádio de futebol Ainda não toquei também Isso é maneiro É Mas de repente São Januário Fica ali de um braço É, eu dei muito São Januário Já perdi Rapaz, eu já perdi Pênalti São Januário Naquele gramado já É mesmo? Eu jogava lá Perdi pênalti uma vez Mas jogando por onde? Sentiu? Pelo Vasco Pelo Vasco? Ah, porra Vai tomar umas porradas O problema tá no time Oi? O problema tá no time Não foi Vasco e Flamengo não Que você tomou a porra É Pô, pior Foi pior, mano O goleiro pegou, mano Bate malzão Ah, então Acontece Complicado Não, comigo nunca aconteceu Nunca perdi pênalti Nunca bateu Porra Nunca Tá de sacanagem, né? Não, mas eu vou te falar Foi primeira e única também, mano Eu sempre era o cara decisivo Só que esse daí eu bati pelo terceiro Eu não gosto de bater pênalti não Agora falando sério Eu não gosto de bater pênalti não Eu sempre deixava pra decidir Ou era o quinto Ou então eu bati o primeiro Se todo mundo tivesse com medo Sempre fui assim Não, disputa de pênalti É sem ser o Deus me que me perdoe É o seu último Eu sempre fui decisivo Sempre fui frio Sempre Sempre Dá pra perceber, cara Dá pra perceber Com as pernas congeladas, duras Sempre foi frio No futebolzinho que você põe Da tua empresa lá Sofreu pênalti Todo mundo te bate Peguei e batia Me lembra disso não? Em relevo? Você lembra disso não? Da minha empresa em relevo? É, pô No society Que tu me levou Eita, com o zayme Em relevo? Em relevo E teve mais alguma Eu vou fazer outra aqui Porque senão vai ficar Essa resenha Nunca bateu lugar Nesse garoto ali Nunca puxou um fio Porra, pela mulher Olha só Ó, Felipe Gomes Muitas pessoas ficam Te mandando mensagem Pra pedir Pra tocar Com vocês? Muitas Muitas É mesmo? No Instagram do Pagode Tem bastante Agora o que tá aparecendo Muito Vira e mexe Tipo assim Eu até E respondo E tal Mas é porque também É por conta de muita mensagem É Falando que tem música Ah tá, Patrão Compositor Tem algumas Que eu paro pra escutar Pô, mas aí tem umas Que dá desanimado Tu fala assim Pô, vou ouvir Pô, teve um cara Que me mandou 12 músicas Caraca, mano Pô, mano 12 áudio De 3 minutos 4 minutos cada um Qual que você aproveitou? Pô, mano Não deu, não deu Pô, irmão Juro Porra É por isso que eu falo Que às vezes é ruim É difícil Porque tu fica triste, mano Aí, pô Tu tem que falar Porque tu não quer desanimar o cara Irmão, eu já troquei de número Desde que começou Eu sou um cara que Tipo assim Eu gosto de falar Quem eu falo Direto ali Mas se No WhatsApp Se ficar mandando mensagem Quando tô em casa Quero ficar jogando Meu videogame Ela reclama Quero jogar meu videogame Pô Ficar me mandando mensagem Toda hora aí Oi, 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 oi Mano Eu já falo Irmão, olha só Deixa eu te falar Pô, não manda meu número pra ninguém não E tal Então é chato de falar isso Porque às vezes o cara vai achar que é marra Não é, mano Eu só quero Quando eu não tô trabalhando Quero ficar em casa de boa É Eu tenho meu produtor que Faz tudo pra mim Então Mas me liga pra perguntar tudo também Mas faz Enfim Mas aí Pô, mano O cara foi e mandou 12 áudios Aí tengo aqui Deitado com ela Eu escuto assim, né Todas as músicas assim Eu escuto assim Mano O cara começou já Aí eu Pô Depois de continuar escutando Só sinto a mão assim Rui, né É Mais segunda Mano Menos de 10 segundos Todas eu não consegui escutar Aí às vezes desanima, né, mano Tipo, porra Mas às vezes Pode ser que tenha uma ali Que vai dar certo Aí por isso que eu escuto Aí muita mensagem assim Hoje é mais a mensagem assim De pessoas falando que é Compositor E tem música pra mandar Inclusive Eu tenho duaszinhas Eu tenho uma aqui Deixa eu te cantar uma De você Mas boa Mas boa Mas tem que apagar a luz aqui Uma é sucesso Uma é sucesso Estourou ali na minha casa ali, mano Não me adotou em rádio Minha mãe pede muito Minha mãe sempre gostou Que eu cantava Todo Natal ela pede Essa aqui é boa É Rafael Medeiros Já esqueceu a letra De alguma música no palco? Muito Muito Já Muitas vezes Como é que era o Como é que é o ditado? Não era pra acontecer Mas É Acabou acontecendo É raro mas acontece É raro mas acontece Acontece muito É Rapaz Foi aonde? Eu não lembro qual foi o lugar A banda toda fez a convenção E eu não vim cantando Eu esqueci A banda toda fez a convenção E eu não fui Mano Caralho Acontece direto Direto Você é louco Agora eu não bebo mais tocando Mas quando eu bebi Então Será que é o problema É isso? Aí ó Eu parei de beber De uma melhorada Eu sou muito esquecido Mano Eu sou muito 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 Mano Eu não sou Eu sou Eu sou Na verdade Eu não sou esquecido Eu tipo assim Se tu quer falar um bagulho comigo Tu fala agora Pra eu fazer agora Se não falar Sabe uma coisa que eu esqueço toda hora A hora da música é essa Sabe uma coisa Mas sabe uma coisa que eu esqueço toda hora Se você não ficar do meu lado Pra falar Eu não vou fazer Pix Tota hora Eu também tenho esse problema Isso aí Por favor Fazer Eu tenho que te fazer Pix Não Porque eu esqueci Pra mim você tem que fazer Eu lembro Então tá Eu lembro Aí Aconteceu um negócio Maneiro Esse dia O moleque foi A gente foi fazer Um show Aí o moleque foi E recebeu No Pix Que ele Não sabia o meu Pix O moleque da produção foi E pegou Aí eu falei Tá bom Manda aí Aí ele foi mandar pra mim E travou o Pix Aí ele foi E tipo assim mano Toda hora meu Pix trava Mas trava mesmo É muito Aí ele foi falando assim mesmo Muito Pix que sai Aí ele foi falando assim mesmo Caraca Dani Pô Desculpa aí mano Mas agora eu sei mesmo Que é verdade Quando você fala que travou Falei Tá vendo Acha que é sacanagem Porra Tá vendo É foda Pior que agora ele vai meter essa aí Agora Trava Trava Eu tô numa fase da minha vida Que do nada Aqui Qual é o seu banco Bradesco Bradesco é foda Bradesco é foda Eu tô na fase Que do nada Eu tô mexendo no meu telefone E ela tá trabalhando E chega só Aquele código E tu bota Com Pix Com picola Sabe Aham iFood Toda hora É mesmo Aí é você Só aparece isso Aquele ali Quando ele quer alguma coisa Também Meu irmão Já vem a figurinha Já tem já Tá pronto Tem um cara no Instagram É Como é que é Já viu esse cara É o O Mineiro O Mineiro É o Angelo Prudêncio Não É o Angelo Prudêncio Não O Negão É o Negão É o Angelo Prudêncio É o Negão É o Negão Ele é de Angra É de Angra Ele é de Angra Não Então deve ser outro O que é Pô Não Deixa chegar É o maluco É de Minas É outro É outro Me manda um vídeo Desses caras Toda hora O cara fica assim Cadê meu Pix Esqueceu de nada Não Eu gosto do Tô agoniado Esses dias Eu mandei pro amigo Pô Tô agoniado Meu pai Bota esse bagulho Mais pra frente Vai parcelando Mais pra frente Bom Agora você me lembrou Uma parada Você falando de esquecer Eu lembrei agora Tinha esquecido Essa parada Uma vez Eu na arena Tava cantando na arena Aí era aquela música Do seu Jorge Pretinha Aí eu Pretinha Dali pra lá Eu tinha esquecido Esqueci tudo Esqueci tudo Esqueci tudo Eu olhei pra cara De Igor Igor sabe Quando eu esqueço Eu faço assim Aí eu Pretinha Aí eu falei Fudeu Eu esqueci Deu branco Deu branco Deu branco Deu branco Só que nem essa hora Sabe o que aconteceu Faltou o Luiz Na arena Aí juntou tudo Eu já quase me caguei Ele mesmo Só que tipo assim Aí como apagou o Luiz E a galera contou Aí eu lembrei da música Aí ele lembrou Aí ficou na palma da mão Ali até voltar a luz É vocês aí Pô Mas na hora Eu não tive nem reação Não faz não Na hora eu não tive reação Mas é isso Tem mais alguma Pra fazer? Cara Até tem Mas teve um aqui Que eu não Eu não achei legal Fazer não Ah então não faz Se não acha legal Não faz Então não faz A gente faz em off Aí se ele quiser Responder A gente lança Não mas acho que tá bom Acho que também tá no horário dele Também não tá? Já bateu Se não o macaco Depois também Bate na gente Reclama até com a gente também Reclama com todo mundo Então cara Então é o seguinte Câmera sua Fala Antes que tivesse Dá um recado Pra rapaziada Suas considerações finais Molhando a palavra Pra falar né Falei muito né É sobre isso Queria desde já Agradecer Todo mundo Toda minha rapaziada aí Que apoia sempre O Pagode do Adame Tá Do nosso lado Meus amigos Que estão junto comigo Nessa caminhada Minha rapaziada do Pagode Que tá comigo todo dia também Minha rapaziada aqui ó Que tá todo dia Comigo também No telefone Meu irmão Jornal Meu irmão Diego Leandrinho Meu irmão Brenin Todo mundo Toda rapaziada aí Se eu parar pra falar Vou ter que falar até amanhã né Então Queria agradecer Minha produção também Meus holds Minha rapaziada da graxa Da técnica Também Toda Rapaziada dos contratantes Então Muito obrigado pelo carinho aí Nossos fãs Do Pagode do Adame Muito obrigado Sem vocês eu não sou nada Muito obrigado por tudo Minha rapaziada do Pagode 3 Muito obrigado pelo convite Tamo juntão Foi maneirão Não precisa tirar nada Agora achei que foi maneiro Brincadeiras à parte Obrigado pelo convite Foi maneirão Essa experiência aí E Espero voltar Vai voltar Mais vezes Vai voltar Sobre seus projetos Que você falou também Já falou um pouco Vai lançar Exatamente Se Deus quiser Maio A gente vai estar lançando aí O EP E junho tem muitas novidades E muitas novidades mesmo Muitas novidades mesmo Valeu Ninguém vai entender de novo Mas Durante a semana aí Vai ter mais algumas coisas Vai pipocando Deixa o arroba também Pra galera Arroba Pagode do Adame Oficial Instagram do Pagode O meu Arroba Adame Oficial Segue lá Pode mandar mensagem Que eu vou responder Mas eu só não mando a música Tá brincando Pode mandar também É isso Fala Dayuto É isso Não Agradecer também Por você aceitar o nosso convite A gente Tipo assim Eu já acompanho o seu trabalho Há um maior tempão também Obrigado Sempre fui fã do seu trabalho Você tá Tipo assim Como um fã também Mas tipo Acreditar no caminho certo Tamo junto Tipo conhecendo agora Vendo você pessoalmente Vejo que tu é um cara determinado E continua nessa Que tu vai Estourar com certeza No mundo afora É nóis Obrigado mano É irmão Agradecer pelo convite A gente sabe que a agenda Às vezes é apertada E você disponibilizou um pouco Do seu tempo Pra estar aqui com a gente Eu confesso Eu não sou muito ligado Ao Pagode Mas é muito bacana Ver tua história Ver Assim Admiro Uma É A qualidade sua Que é o trabalho Pô Admiro muito disso E pô mano Isso aí É Tenho certeza Que você vai Já chegou longe E vai muito mais ainda Entendeu Então assim Muito obrigado Por contar um pouco Da tua história aqui E tenho certeza Que você vai voltar Pra contar mais histórias Ainda bacana Pode contar comigo sempre Rapaz É Moleque Fala Isso daqui já foi muito No Pagode Não Inclusive Vou te fazer um agradecimento De verdade Você me deu felicidade Que você nem consegue imaginar Meu copado É Meu irmão Pô Você não me deixou dormir com frio Você nem sabe E muita tristeza E muita tristeza Pro teu gerente Muita tristeza Pro teu gerente Inclusive Santander Me liga até hoje Se espagote De selo Cheque especial É lixo Mas sacanagem Irmão Pô cara Brigadaço Por ter me atendido O pedido De estar aqui com a gente Pô Tu entregou Uma parada Muito bacana Aqui Porque assim A galera sabe Quem é você No show Mas não sabe Quem é você Como pessoa E isso é De extrema importância Hoje o Pabllo e o Adame É de extrema importância A pessoa saber Quem é o Adame Como funciona O pagode do Adame Então a gente fica Muito grato De a gente poder Também passar isso Pro seu público Ser esse canal né Que é o que a gente Quer ser Quer ser canal E cara Peço a Deus Que ele te coloque Em posições Extraordinárias Onde você nem imagina Alça e voos Muito mais altos Do que você imagina Se você tem um sonho Que Deus Ele te direciona Para o sonho dele Que ainda é Com certeza É maior do que o seu E tudo vai acontecer Está no caminho Já está acontecendo E brigadá Senhor parceiro Estamos juntos sempre Toda rapaziada Que tem um sonho Nunca desista Dos seus sonhos Se alguém falar Alguma coisa Para tentar Te tirar do caminho Não deixe Entrar na sua cabeça Jamais vá Pela cabeça das pessoas E procure sempre Fazer o certo Que o Papai do Céu Vai abençoar Valeu Esse é o papo Do Adame Estamos juntos Valeu Vamos embora Então tropa É isso Encerrado mais um podcast Pode ter Obrigado por ter ficado Até aqui Coloca com a gente No Instagram Coloca a gente No Youtube Coloca a gente No pode No negócio Tiktok Coloca a gente No Tiktok Coloca a gente No Twitter Que a gente está em tudo Daqui a gente vai estar No Spotify Junto com o Adame Se Deus quiser E vamos embora É isso São Gonçalo Para o mundo Estamos juntos Tropa Fé Fé Tiktok Tiktok